Boa tarde. Pedimos a gentileza de ocuparem os seus assentos e também para maior comodidade de todos os presentes, solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem seus aparelhos ou colocá-los no modo silencioso. Informamos que ao final da palestra, a nossa equipe de apoio disponibilizará microfones sem fio para as perguntas. E convidamos agora para apresentar a palestra Conceitos de Regulação Aplicados à Tarifação de Sistemas de Distribuição o Sr. André Rossi, professor doutor da Utah Valley University. Bom, enquanto eu tento fazer isso aqui funcionar, deixa eu me apresentar a vocês. Como o mestre de cerimônia falou, meu nome é André Rossi de Oliveira, sempre esqueço de Oliveira, desde a época de eu jogar futebol aqui, todo mundo me chamava de André Rossi e ficou, mas eu mudei Oliveira depois. Eu fui professor da Universidade de Brasília por muito tempo, trabalhei em vários projetos com o Anel durante aquele período, e depois me mudei para os Estados Unidos. Obrigado. Depois me mudei para os Estados Unidos e sou atualmente professor da Utah Valley University, no departamento de Finanças e Economia. Então eu queria agradecer a Anel, em particular a SGT, a SCR pelo convite, a Larissa Bonfim, que não está aqui, foi quem me ajudou a viabilizar a logística para que eu pudesse estar aqui, porque lá nos Estados Unidos está no meio do semestre e eu tive que sair, deixar meus alunos lá e vir aqui conversar com vocês. Falar nisso, como eu dou aula para 150 alunos, eu gosto de andar pela sala de aula. Então eu vou fazer isso um pouco, mas para não tornar a vida do nosso cameraman muito difícil, eu vou ficar só nessa faixa aqui. Então é difícil identificar pessoas assim na plateia, mas é capaz que haja ex-alunos meus aqui, tanto da UNB, quanto de cursos de especialização, vários que eu dei aqui em Brasília, e é sempre um prazer estar de volta. Minha irmã está na plateia também, não vou dizer quem ela é, porque ela vai ficar brava comigo, ela não quer ter nenhuma relação comigo, ela está aqui, nessa área aqui. Bom, então eu fui convidado a falar sobre conceitos de regulação aplicados à tarifação de sistemas de distribuição. E eu diria que eu vim aqui mais para confundir do que para explicar. Em que sentido? Eu acho que os reguladores ao redor do mundo têm complicado demais a precificação de distribuição de eletricidade. Então nós precisamos voltar um pouco para os fundamentos econômicos, que são os que embaseiam a regulação de preço do setor. E ao fazer isso é que eu acho que eu vou confundir um pouco, porque eu vou falar coisas que estão um pouco fora da prática de muitos reguladores ao redor do mundo. Então deixa eu primeiro mostrar para vocês o sumário da apresentação. Eu vou falar primeiro sobre aspectos econômicos da determinação de preço, vou explicar qual é a ideia, como é que, do ponto de vista da economia, os preços devem ser estabelecidos de forma a perseguir eficiência econômica. Depois eu vou falar sobre alguns estudos empíricos que foram feitos nos Estados Unidos para empresas de distribuição de eletricidade lá. E como esses estudos são usados para a determinação das tarifas. Vou falar um pouco sobre o impacto de diferentes desenhos de tarifa sobre a geração distribuída, porque é um dos temas mais novos nessa área. E é preciso que a gente entenda como estimular essa geração distribuída sem prejudicar as empresas. Depois eu vou fazer uma breve descrição das tarifas atualmente em vigor, o sistema de tarifas em vigor aqui no Brasil, e apontar alguns problemas, algumas vantagens. E ao final eu vou levantar alguns temas para a discussão. Espero que eu receba muitas perguntas de vocês e que essa discussão seja bastante produtiva. Bom, já vou começar causando polêmica. Eu estou chamando de erro. Um dos erros mais comuns no que diz respeito ao que a economia em geral e a microeconomia em particular diz sobre tarifas de eletricidade é que os custos fixos devem ser recuperados por intermédio da parte fixa da tarifa. A grande maioria dos reguladores ao redor do mundo faz isso. Ou seja, tenta usar a tarifa fixa para que a empresa recupere os seus custos fixos. Bom, em economia vocês não vão encontrar ninguém que diz que é preciso ser feito dessa maneira. Então eu vou explicar porquê e depois eu vou discutir com vocês o porquê de, na prática, os reguladores fazerem dessa maneira. O que a microeconomia tem a dizer, ela é taxativa, é com relação ao como deve ser estabelecido o preço variável, que é a tarifa volumétrica. Esse deve ser o mais próximo possível do custo marginal de curto prazo de fornecimento de elergia. É um problema medir esse custo marginal, a gente vai ver isso. Mas na teoria é isso que deveria ser feito. Por quê? Porque isso é a base da microeconomia. Quando o preço é estabelecido perto ou igual ao custo marginal, isso promove a eficiência econômica. Isso faz com que o bem-estar da sociedade, medido pelo excedente total, que eu vou explicar daqui a pouco, seja o máximo possível. Em outras palavras, se o preço for maior do que o custo marginal, o que vai acontecer? Algumas pessoas, alguns consumidores, que poderiam estar consumindo aquele produto, não vão consumir porque o preço está muito alto. Embora do ponto de vista da sociedade, aquele kilowatt-hora de eletricidade devesse ser consumido, porque ele aumentaria o bem-estar social. Aquele consumidor, se ele estivesse pagando o custo marginal, ele teria um benefício. Ele poderia consumir aquele kilowatt-hora de eletricidade, e o valor daquele kilowatt-hora para ele é maior do que ele paga. Mas se o preço for muito alto, ele não faz isso, e a sociedade acaba perdendo. Se o preço for menor do que o custo marginal, o que acontece? Algumas transações, alguns kilowatt-hours que não deveriam ser consumidos, do ponto de vista da sociedade, acabam sendo consumidos, porque o consumidor vê um preço bastante baixo, e acha que vale a pena consumir, embora seja custoso para a sociedade produzir aquele kilowatt-hora adicional. Então, essa é a ideia, e eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco para vocês, que ilustra isso. Então, quais são, já que é difícil você calcular esse custo marginal, quais são as outras alternativas existentes? Eu estou listando elas ali. Se tiver muito, se as letras estiverem muito pequenas, por favor me avisem que eu leio para vocês, especialmente quem está mais lá para trás, porque eu coloquei a minha apresentação no formato wide, e deu um problema, eu tive que refazer vários dos slides à última hora, e alguns deles ficaram com as letras muito pequenas, mas eu posso ler para vocês, se vocês estiverem com dificuldade. Então, quais são essas opções? Primeiro, estabelecer a tarifa igual ao custo médio. O que é o custo médio? Você pega todos os custos da empresa, custos variáveis e custos fixos, e divide pela produção dessa empresa, produção de energia dessa empresa. Isso vai te dar o custo médio. Se você estabelecer o preço da empresa, a tarifa da empresa, igual ao custo médio, ela vai conseguir recuperar todos os seus custos, tanto os fixos quanto os variáveis. Esse microfone está bom para vocês? Estão me ouvindo direito? Então, essa é a primeira possibilidade. E muitas vezes é isso que os reguladores fazem, é isso que as empresas sugerem para o regulador. E simplesmente estabeleçam uma taxa volumétrica tal que elas consigam recuperar todos os seus custos. Qual o problema com isso? O problema é que esse custo médio pode estar muito acima do custo marginal. Como eu disse para vocês há poucos minutos, esse custo marginal, o preço deveria ser igual ao custo marginal para a gente atingir eficiência. Se está cobrando um preço muito mais alto, consumidores que poderiam estar consumindo eletricidade, não vão consumir eletricidade, e a sociedade perde com isso. Os outros são Preston Ramsey, tarifas de duas partes, tarifas multipartes, e tarifas de demanda de potência. Eu vou falar sobre cada um deles separadamente. Então, esse é o gráfico que eu prometi para vocês. Vamos ver se o meu cameraman consegue me pegar aqui. Isso aqui é a demanda por eletricidade. Pode ser para uma classe de consumidores, não precisa ser a demanda agregada para todos os consumidores. Pode ser para uma classe de consumidores. A gente vê em microeconomia que, quando você tem empresas como distribuidoras de eletricidade, que são praticamente monopólios naturais, são as únicas empresas no mercado que fornecem aquele serviço, elas têm uma configuração de custo médio, de custo marginal, que é dessa forma. Essas curvas continuariam subindo aqui assim, mas não está no gráfico. A ideia é que empresas de distribuição, elas atuam na parte da sua curva de custo médio, que apresenta economias de escala. Então, isso que explica por que a quantidade consumida vai estar aqui nessa parte da curva de custo médio, que é decrescente. Eu precisaria de um pouco mais de tempo para dar uma aula sobre isso, mas não é o objetivo aqui. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, digamos, aqui está o custo marginal. Isso aqui é a demanda por eletricidade. Digamos que a empresa ou o regulador estabeleça o preço exatamente igual ao custo marginal. Onde é que isso acontece? Nesse ponto aqui, onde a demanda corta a curva de custo marginal da empresa. Então, isso é o que deveria ser produzido do ponto de vista do bem-estar social. Isso é o que maximiza o bem-estar social. Vamos chamar essa quantidade de Q estrela. Está certo? Mas, se o regulador determinar que a empresa faça isso, o que vai acontecer? Se a empresa está produzindo Q estrela, o custo médio dela é mais alto do que o custo marginal. Portanto, ela está perdendo dinheiro. Ela vai ter uma receita igual ao preço que ela cobra, digamos a tarifa volumétrica, vezes a quantidade que ela vende. Vai dar essa área aqui. Enquanto que o custo dela é simplesmente o custo médio, esse ponto mais alto, multiplicado pela quantidade que ela vende. Então, seria essa área bem maior. Então, a empresa perde dinheiro. Esse que é o problema fundamental. Isso é que vai estar por trás de quase toda a nossa discussão aqui hoje. Como resolver esse problema? Então, uma possibilidade, como eu já falei, seria simplesmente estabelecer o preço exatamente igual ao custo médio. O que acontece nesse ponto aqui, a empresa produziria menos, mas ela cobriria todos os seus custos, inclusive remuneração do capital, etc. E teria o que a gente chama de lucro econômico zero. Está certo? Mas o que acontece? Olha só. Digamos, esse kilowatt-hora aqui, quanto é que ele custa para a sociedade, para a empresa, e consequentemente para a sociedade, para ser produzido. Isso é dado pelo custo marginal. Está certo? Então, digamos que esse custo marginal seja 10 centavos. Então, custaria para aquela empresa produzir aquele kilowatt-hora adicional por 10 centavos. Tem um consumidor aqui, nessa curva de demanda, que está disposto a pagar mais do que os 10 centavos. só que ele não vai ter essa possibilidade, porque ao invés da empresa produzir que é estrela, ela produz só que. Todas essas unidades, todos esses kilowatt-hora aqui, entre que e que é estrela, deveriam ser produzidos, porque, se você olhar para a curva de demanda, tem consumidor que está disposto a pagar mais do que aquele preço, mas não são produzidos e consumidos, porque a empresa está cobrando um preço mais alto, e, portanto, aqueles consumidores ficam de fora do mercado. Então, esse é o problema fundamental. Pode ser resolvido, como eu disse, simplesmente estabelecendo uma tarifa volumétrica igual ao custo médio. Qual é a segunda possibilidade? Bom, já que, ao estabelecer preço igual ao custo marginal, a gente acabou de ver, isso vai fazer com que a empresa tenha prejuízo, na maior parte das vezes, especialmente no caso de distribuidores de eletricidade, por que a gente não tenta pensar do ponto de vista do que o regulador deveria fazer e quais são as restrições a que ele está sujeito? Bom, imagino que, quer dizer, tenho certeza de que há várias pessoas da ANEL aqui. Uma das coisas com que vocês têm que se preocupar é com o bem-estar do consumidor. Certo? Em economia, a gente mede o bem-estar do consumidor pelo que a gente chama de excedente do consumidor. É a diferença entre o valor que o consumidor dá para aquele quilowatt-hora, para aquela unidade, e o quanto ele efetivamente paga. Se o valor que ele dá é maior do que o preço que ele efetivamente paga, ele tem um excedente que a gente chama de excedente do consumidor. Está certo? Então, digamos que a ANEL quer maximizar esse excedente do consumidor. Para não complicar demais, eu estou dizendo que essa empresa regulada ela atua em dois mercados. Vocês podem pensar em grupo A e grupo B de consumidores, se quiserem. Então, a ANEL quer maximizar o excedente do consumidor no grupo A mais o excedente do consumidor no grupo B. Só que, se ela só levar isso em consideração, como a gente já viu, o preço deveria ser igual ao custo marginal e a empresa tem prejuízo. Então, ela está sujeita uma restrição. O lucro da empresa não pode ser negativo. Tem que ser maior ou igual a zero. Então, esse é o problema que o regulador tem que resolver. Não se preocupem que eu não vou apresentar a derivação da solução disso aqui. Eu sei que tem vários engenheiros que gostariam de ver um pouco de cálculo aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente dar a solução para vocês. E qual é a solução? Então, isso aí está bem pequeno, não sei se vocês estão conseguindo ver. PI é a tarifa, a tarifa volumétrica que a empresa deve cobrar no mercado I, onde I pode ser o grupo A ou o grupo B. C é o custo marginal. Então, se vocês olharem para o que está à esquerda, dessa fórmula, vocês podem interpretar isso como um markup da empresa. A diferença entre o preço que ela cobra e o custo de suprir, de fornecer energia, dividido pelo preço. Então, isso aqui é uma porcentagem, um markup em porcentagem. E aqui do lado direito, vocês têm, não precisa se preocupar com esse teto, é simplesmente um parâmetro, uma constante, mas vocês têm a elasticidade e preço da demanda. Então, isso aqui está dizendo que o markup é inversamente proporcional à elasticidade e preço da demanda. Em outras palavras, se os consumidores que têm uma elasticidade maior, vão pagar menos. Os consumidores que têm uma elasticidade menor, vão pagar mais. isso que a teoria diz. Vocês veem algum problema com isso? Quem é que tem, para aqueles que não estão familiarizados com esse conceito, elasticidade, elasticidade é simplesmente a sensibilidade do consumidor a variações de preço. Então, elasticidade maior significa que o consumidor reage mais a mudança de preço. Por exemplo, se o preço subir, ele vai reduzir o seu consumo significativamente. quem é que tem uma elasticidade maior? Quem é que tem uma sensibilidade maior a variações no preço? É o consumidor do grupo A ou o consumidor do grupo B? Do grupo A, das empresas industriais, comerciais, porque elas podem usar geração própria, podem buscar a eletricidade de outras fontes. Enquanto o consumidor residencial, tem muito pouca alternativa. Baixa renda, eu acho que você está meio desinformado sobre a baixa renda nos Estados Unidos, mas tudo bem. Então, isso aí do ponto de vista de implementação é meio complicado para a agência ou para o governo, porque os consumidores residenciais é que vão estar pagando relativamente um preço mais alto. Então, do ponto de vista de eficiência econômica é isso que deve ser feito, mas do ponto de vista político, do ponto de vista de implementação, é muito difícil de você fazer. Está certo? Então, a gente precisa passar para uma outra alternativa. Mas isso aqui ainda é importante. Se vocês pegarem aquela formulinha lá e tirarem a razão entre aqueles markups para os dois mercados, vocês vão ver que ele é simplesmente igual à razão das elasticidades. Então, se a ANEL ou a empresa tiver informações sobre o seu custo marginal e sobre a elasticidade de demanda dos diferentes tipos de consumidores, ela pode calcular que tem os preços ali. Ou pelo menos a razão entre eles, os preços relativos. Isso é um sinal, é alguma coisa que o regulador e a empresa podem usar como uma diretriz, como, digamos, um objetivo que ela deve perseguir. Muito bem. Então, mas, como eu falei, há problemas. Então, o que é, qual é o tipo de tarifa mais comum ao redor do mundo que é usado para resolver esse problema? Eu vou relembrar vocês qual é o problema a todo momento para a gente estar sempre em sintonia aqui. O problema é que se você seguir a regra de que o preço deve ser igual ao custo marginal, a empresa tem prejuízo. Então, de alguma maneira ela tem que recuperar aqueles custos. Então, outra possibilidade é o que se chama de tarifa de duas partes ou tarifa binômia, que é a discussão desse seminário, é uma discussão importante para a NEO, para as empresas, para os consumidores. Está certo? Essa tarifa de duas partes, ela tem uma parte fixa, que a gente vai chamar de tarifa fixa, isso é um preço por mês ou por ano que o consumidor paga, independentemente do seu consumo. A gente vai chamar de tarifa fixa. E depois tem a tarifa volumétrica, que ele paga um preço por kWh. Por isso que ela chamava de duas partes. Agora, mais uma vez, em microeconomia, ou o que a economia tem a dizer sobre isso, aquela tarifa volumétrica ali deve estar o mais próximo possível do custo marginal da empresa. Mas a parte fixa não tem porquê ser usada simplesmente para recuperar custos fixos. Aliás, se for feito dessa maneira, vai gerar distorções, que eu vou discutir aqui com vocês. Então, lembrem, eu vim aqui para confundir e não para explicar. Tudo aquilo que vocês veram, achavam que sabiam, continuam sabendo, mas tem que questionar um pouco. Então, vamos ver um exemplo. Um exemplo bem simples. Me deu um certo trabalho ajustar aquela equação ali, porque como eu falei, houve um problema de formatação. Mas, digamos que uma distribuidora de eletricidade tem 100 consumidores, só para que o exemplo seja simples. E cada um desses consumidores tem uma demanda mensal dada por aquela equação. Aquela equação é uma equação de demanda e simplesmente a relação entre quantidade demandada e preço. se vocês me derem o preço, eu jogo naquela equação e aí eu digo para vocês qual é a quantidade demandada pelo consumidor. Está certo? E digamos que o custo marginal da empresa é de 10 centavos por kWh. Então, os números talvez não façam muito sentido porque eu adaptei esse exemplo de um outro contexto, mas a ideia principal dá para passar para vocês. Então, a empresa tem que estabelecer a tarifa fixa e a tarifa volumétrica. Digamos que ela estabeleça a tarifa volumétrica em 20 centavos por kWh. Então, eu tenho o preço, jogo aqui, isso vai me dar que esse consumidor quer consumir 80 kWh. 80 kWh. Está certo? Como são todos iguais, nesse meu exemplo bem simples, todos eles vão querer consumir 80 kWh. Mas, quando eles fazem isso, deixa eu mostrar logo o gráfico. Então, isso aqui é simplesmente a representação gráfica daquela demanda que eu dei para vocês. digamos que a empresa estabeleça o preço volumétrico, a tarifa volumétrica aqui em 20 centavos por kWh. Aí você vai até o gráfico, até a demanda e descobre qual é o consumo desse consumidor. Mas, vejam bem, esse consumidor estava disposto a pagar um preço bastante alto pelo primeiro kWh. um preço ainda alto, mas menor pelo segundo kWh. E para cada um deles ele está pagando só 20 centavos. Então, a diferença entre o que ele quer pagar ou está disposto a pagar e o que ele efetivamente paga é um benefício para ele. De novo, é o que a gente chama de excedente do consumidor. Se você adicionar todos esses excedentes por kWh, você obtém essa área aqui. Está certo? Então, se a empresa cobrar 20 centavos, cobrasse só a taxa, a tarifa volumétrica de 20 centavos por kWh, o consumidor teria todo aquele benefício, todo aquele excedente. A empresa sabe disso. A empresa vai querer extrair aquele excedente. Como é que ela pode fazer isso? De várias maneiras. Mas, o que a gente está falando é da tarifa fixa. então, olha só, se vocês calcularem aquela área, é simplesmente a área de um triângulo. A altura do triângulo é 0,8, ou 0,8, a base do triângulo é 80, divide por 2, isso significa que o excedente do consumidor é de 32 reais. E se a empresa cobrar uma taxa fixa de 32 reais? Ela consegue extrair todo esse excedente do consumidor, e o consumidor ainda quer consumir. Ele paga a taxa fixa, paga o preço volumétrico de 20 centavos por kilowatt hora, e ele está ali indiferente, porque o que ele estava disposto a pagar é exatamente o que ele paga se vocês adicionarem a tarifa volumétrica e a taxa fixa. Então, é isso que a teoria econômica diz. A taxa fixa máxima, a tarifa fixa máxima, que a empresa pode cobrar e que o regulador poderia autorizar, nesse exemplo, é de 32 reais. Então, a tarifa do consumidor seria 32 reais mais 0,2 vezes o seu consumo em kilowatt hora. Vocês ouviram eu falar de custo fixo quando eu estava nessa discussão sobre a taxa fixa? Não falei de custo fixo. Ou seja, não há nada na economia que diga que a taxa fixa, a tarifa fixa, deva ser usada para cobrir os custos fixos. A tarifa fixa deve ser baseada nessa análise. Quanto que a empresa conseguiria extrair do consumidor para cobrir os seus custos totais. Pode, inclusive, acontecer, é raro, para algumas empresas que têm muita, empresas utilities que são geradoras, distribuidoras, etc., que têm muita geração hidrelétrica e que acabam sendo cuja tarifa é determinada por suas usinas termoelétricas, pode ser que essa empresa, se ela colocar um preço igual ao custo marginal, ela tenha até mais receita do que o necessário para cobrir os seus custos fixos. Então, não há conexão necessariamente entre a tarifa fixa e os custos fixos, mas é assim que os reguladores fazem por razões práticas que nós vamos discutir. Eu sei que os 30 minutos finais são para discussão, mas se tiver alguma questão de esclarecimento, alguma coisa que vocês não estão entendendo, sinta-se à vontade para me interromper. Está certo? Bom, mas olha só, nesse caso, a empresa está cobrando 20 centavos e o custo marginal dela é 10. Eu falei para vocês que a teoria econômica manda que a tarifa volumétrica seja igual ao custo marginal. O que vai acontecer nesse caso? se ela cobrar 10 centavos, esqueci de calcular o lucro, então se a empresa cobrar 20 centavos por kilowatt hora mais os 32 de tarifa, qual vai ser o lucro dela? Ela cobra 20 centavos, o custo dela é só 10 centavos, vezes o número de unidades consumidas pelo consumidor, vai dar a receita variável dela. Ela cobra 32 de tarifa fixa, essa é a receita total dela, ou desculpa, o lucro total dela, que é 40 por consumidor, como a gente tinha 100 consumidores, 4 mil por mês. Mas o que acontece se a empresa cobrar um preço mais baixo, a tarifa volumétrica mais baixa? 10 centavos, exatamente igual ao custo marginal dela. Bom, ela não tem nenhuma receita variável, ela está cobrando 10 centavos e custa para ela 10 centavos produzir aquele kilowatt-hora. Mas, então multiplicado pelo consumo dá zero de qualquer jeito. Mas nesse caso, se a gente refizesse os cálculos para a tarifa fixa, ela poderia cobrar uma tarifa fixa mais alta de 40 reais e 50 centavos. Esse é o valor por consumidor, se você multiplicar por 100 consumidores, olha só o que acontece com o lucro dela. Aumenta para 4.050 por mês. Parece pouco, mas aqui a gente está falando de 100 consumidores. Uma empresa que tem milhares de consumidores é um valor significativo. O que que isso nos diz? Eu falei para vocês, a teoria econômica diz que para maximizar o bem-estar da sociedade, para atingir eficiência, é preciso que o preço seja definido como custo marginal, seja estabelecido próximo do custo marginal. Aqui a gente está vendo que isso beneficia a empresa também. Isso é excelente para o regulador, porque os objetivos do regulador estão alinhados com os objetivos da empresa. Porque se a gente for lá para o gráfico, o consumidor, uma vez que ele que a tarifa está fixada, passa a ser tipo um custo afundado para ele. Se ele quiser se conectar à rede, ele tem que pagar aquilo. E aí, ele vai comparar o valor que ele tem ao consumir aquele kilowatt-hora com simplesmente o preço por kilowatt-hora. Ele vai querer continuar consumindo até chegar nesse ponto onde o valor da próxima kilowatt-hora não é menor do que a tarifa volumétrica. Não sei se deu para entender. Outra forma de você pensar nisso. Isso aqui é todo o benefício para o consumidor se ele consumir 80 kilowatt-hora. Está certo? E isso aqui é exatamente igual ao valor da tarifa fixa mais a tarifa volumétrica que ele paga. Então, para ele, está ótimo. O consumo dele faz com que o benefício que ele tem seja exatamente igual ao valor total que ele paga. É claro que você pode pensar, bom, então, era melhor a tarifa ser um pouquinho mais baixa, de forma que o consumidor tenha um excedente positivo. Mas a ideia é que o consumidor está disposto a pagar valores diferentes por cada kilowatt-hora. Então, para cada kilowatt-hora ele tem esse excedente. Quando ele olha para a taxa fixa, para a tarifa fixa mais a tarifa volumétrica, ele chega à conclusão de que o que ele está pagando é exatamente o valor total, o benefício total que ele teria ao consumir 80 unidades. Se ele consumir mais de 80 unidades, ele acaba no prejuízo, o excedente dele é negativo. Se ele consumir menos unidades, também o excedente dele vai ser negativo. Então, do ponto de vista do consumidor, o ótimo para ele é consumir exatamente aquelas 80 unidades. Se não estiver claro, eu posso te explicar mais depois. isso aqui, isso aqui serve para inelástico, elástico, para dizer a verdade, se você tem uma demanda linear como essa aqui, você não pode dizer que o consumidor é elástico ou inelástico, porque aí a sociedade muda ao longo dessa demanda, mas esse é um ponto técnico. Mas se quiser, depois da palestra a gente pode conversar sobre isso também. Então, ótimo, desse ponto de vista, a tarifa de duas partes cumpre dois papéis, beneficia a empresa porque ela consegue cobrir todos os seus custos e promove o bem-estar social, promove a eficiência. claro que o problema é a empresa não tem conhecimento disso aí. A empresa não sabe qual é a demanda de cada um dos seus consumidores. A SEB não vai chegar e perguntar para você quanto você está disposto a pagar pela eletricidade ou para você. E se perguntar, também você vai mentir. Não, eu não quero pagar nada. Então, é muito difícil a empresa ter esse conhecimento. Então, na teoria, ótimo, mas na prática, o que acontece? os reguladores e as empresas têm que acabar cobrando uma tarifa meio que homogênea. Dá para variar por hora do dia e tal, mas dentro de cada classe de consumidor aquela tarifa é meio homogênea e isso gera distorções. Bom, deixa eu pular isso. A próxima é a tarifa multipartes. Aqui, eu não tenho certeza de que eu estou usando a mesma terminologia que a ANEL usa com relação à tarifa multipartes, porque em geral quando se fala de tarifa multipartes, isso quer dizer uma tarifa por bloco, ou crescente ou decrescente. Quer dizer, se for uma tarifa por bloco decrescente, o que isso significa? Significa que os consumidores que consomem menos acabam pagando uma tarifa volumétrica mais alta e aí, à medida que o consumo vai aumentando, os consumidores pagam uma tarifa volumétrica mais baixa. Está certo? E se for um bloco crescente, é o contrário. como é que eu estou de tempo? Alguém está controlando o tempo? Quem é que está controlando o tempo? Só para eu saber porque começou tarde. Só se passaram dez minutos, aí você está falando, não é? Trinta? Tá, obrigado. Então, acho que vai dar. Muito bem. Então, qual é a ideia? A ideia aqui é ficar no meio termo, porque a gente já viu que a tarifa poderia ser uma tarifa volumétrica que cobre todas as receitas da empresa, mas isso gera distorções, ou então poderia ser uma tarifa de duas partes, que tem essa parte fixa, que gera o problema de que todo mundo, todos os consumidores dentro da mesma classe, pagam a mesma tarifa fixa. muitas vezes isso é questionado em termos de falta de equidade. Por que consumidores que consomem menos estão pagando a mesma tarifa fixa que consumidores que consomem mais? Então, a tarifa multiparty já são meio que uma forma de ficar no meio termo. está certo? Se eu passar para a demanda de potência, se houver tempo a gente volta para a tarifa multiparty. Aqui tem um problema, tem alguns problemas sérios. Eu sei que a NEL está, eu sei que atualmente existe uma tarifa de demanda de potência, e eu sei que a ideia, ou pelo menos está em discussão, que ela continue, sendo que haveria mais umas outras partes adicionais à tarifa de demanda de potência. Qual é a ideia? Você mede a demanda de potência de um determinado consumidor, que é a média da potência elétrica que ele solicita à distribuidora de eletricidade durante um determinado período de tempo, tipicamente 15 minutos. Está certo? É medido em kilowatt, e aí você cobra um valor em reais por kilowatt, que é a tarifa de demanda de potência desse consumidor. Qual é a ideia? A ideia é que os consumidores que têm uma demanda de potência mais alta, eles impõem um custo maior ao sistema. O sistema tem, a empresa tem que construir mais capacidade para poder atender esses consumidores que têm uma demanda de potência mais alta. Mas isso é uma aproximação não muito boa da contribuição do consumidor à necessidade de construção de capacidade. Por duas razões. A primeira é que pode muito bem acontecer, se você vai lá e mede a demanda de potência do consumidor, isso acontece nos primeiros 15 minutos, depois das 10 horas. Quem garante que esse é o período de pico do sistema? se não for o período de pico do sistema, o consumidor não está contribuindo para o pico do sistema e por consequência não está aumentando a necessidade de construção de capacidade por parte da empresa. Então, pode haver uma falta de sincronia entre as duas coisas. E a tarefa de demanda de potência não está cumprindo o papel para o qual ela foi desenhada. Está certo? Outro problema é que geralmente esses custos de capacidade, a necessidade de construir mais capacidade para atender a carga, para atender o consumo dos consumidores, são investimentos que já foram feitos. Depois disso, ou seja, são custos que a gente chama já afundados. Depois disso, a demanda de potência, a conexão já foi construída para as instalações do consumidor, portanto, a demanda de potência depois disso, do consumidor, especialmente consumidor comercial industrial, não tem relação com a capacidade que foi construída. Então, seria preciso, na verdade, fazer um estudo que a gente chama de custo marginal de longo prazo. No futuro, qual seria o impacto do perfil de demanda desse consumidor sobre as necessidades de construção de nova capacidade? Se não for feito dessa maneira, a tarifa de demanda de capacidade não cumpre o seu papel e está lá como um penduricalho que não faz muito sentido. Está certo? Eu estou falando para vocês o que está escrito ali porque eu sei que está difícil de ler, está muito pequeno. Está certo? Então, tem esses problemas. vamos recapitular aqui. Vamos ver o que a gente já descobriu até esse ponto. A ideia, lembrando, é o que a economia, a regulação econômica tem a dizer com relação a como calcular tarifas. Então, a primeira coisa, a tarifa volumétrica, a tarifa por kilowatt hora, ela deve estar o mais próximo possível do custo marginal de curto prazo. com um pequeno adicional aqui. Eu não sei se alguém quiser comentar sobre isso, por favor, faça. Não sei se a ANEL e se as empresas, os consumidores estão preocupados com isso. Mas, em muitos lugares, em muitas jurisdições, o regulador tem adicionado, tem colocado um adicional a essa taxa volumétrica para que reflita o custo externo da produção de eletricidade. Qual é o custo externo da produção de eletricidade? Se você usa combustíveis fósseis, isso gera poluição, isso aumenta o aquecimento global, isso tem um custo para a sociedade. Então, se você levar em consideração o resto da sociedade, o bem-estar do resto da sociedade, não só os consumidores e produtores de energia, esse custo deveria fazer parte do preço. É difícil de calcular, já foi calculado nos Estados Unidos um estudo gigantesco, eu não me lembro o valor exatamente, mas tem um custo por unidade de carbono e alguns reguladores estão adicionando isso ao custo marginal de produção para calcular a tarifa volumétrica. Não vou entrar em detalhes porque não é o tema do seminário aqui, mas eu só queria alertar vocês com relação a isso. O ideal seria que a tarifa volumétrica refletisse a variação do custo marginal ao longo do tempo. Ou seja, pode ser que para a empresa aumentar, atender uma carga maior em determinadas partes do dia tenha um custo maior do que em outras partes. E a gente sabe que é assim, em momentos de pico esse custo marginal é maior. Então a tarifa volumétrica deveria refletir isso. O problema é que, pelo que eu sei, aqui no Brasil nós ainda estamos atrasados em relação à instalação de medidores inteligentes. e, portanto, é muito difícil você medir isso. Aliás, essa é uma das razões pelas quais ainda se usa a demanda de potência, a tarifação de demanda de potência, porque você não tem um medidor inteligente para fazer com que a tarifa volumétrica varie ao longo do tempo e resolveria o problema. Resolveria essa questão de como financiar a capacidade para momentos de pico. Mas eu falei para vocês que, na prática, o regulador tem outras considerações, tem outras preocupações. Além da eficiência, o regulador também se preocupa com a equidade. Então, se ele vai usar tarifas fixas, eu expliquei para vocês, se a tarifa fixa for a mesma para uma determinada classe de consumidores, significa que consumidores com consumo mais alto estão pagando a mesma tarifa fixa que consumidores com custo mais baixo. E agora vocês começam a ver por que na prática o regulador associa a tarifa fixa aos custos fixos. Ele vai dizer, ah, mas espera aí, se eu conseguir calcular o impacto de cada consumidor ou de uma classe de consumidores sobre os custos fixos da empresa e fizer a conexão disso com a tarifa fixa, politicamente vai ficar mais fácil eu justificar a tarifa fixa. Eu posso dizer, aquele consumidor ali, eu preciso gastar mais com ele para levar a eletricidade até ele, para medir a eletricidade dele, para fazer cobrança de contas dele. Então, isso significa que ele deve participar mais da recuperação desses custos fixos por intermédio da tarifa fixa. Está certo? Só que qual é a distorção que isso gera? Ele vai ter que mexer, o regulador vai ter que mexer na tarifa volumétrica que vai ficar longe do custo marginal e aí a eficiência que era o objetivo inicial acaba ficando para trás. O que mais? Por fim, não há boas justificativas para usar tarifas de demanda de potência ou tarifas por blocos. Eu não tive tempo para discutir essas tarifas por blocos em detalhes, mas como eu disse, elas são meio termo entre a tarifa de duas partes, fixa e volumétrica, e a tarifa volumétrica igual ao custo médio. Fora isso, ele não tem grandes vantagens, embora seja usado, muito usado ao redor do mundo. Deixa eu falar para vocês um pouquinho agora sobre alguns estudos empíricos que foram feitos para calcular, para fazer o desenho do sistema de tarifação de empresas. O primeiro foi, vocês têm a referência ali, em Ascendon X em 2012, foi feito para o regulador do estado de Kansas, Kansas, nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Isso aqui é típico, eu vou mostrar para vocês os erros que foram cometidos. Está certo? quanto à tarifa volumétrica, o que eles fizeram? Pegaram a receita da empresa já existente, pegaram um período teste histórico, essa é a receita que a empresa precisa levantar para cobrir todos os seus custos. Está certo? E aí, calcularam a tarifa por kilowatt hora, ou seja, pegaram aquela receita e dividiram pela carga que essa empresa tem que atender, pelo consumo de eletricidade na área de atuação dessa empresa. e essa daí seria a tarifa volumétrica da empresa. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual dos tipos de tarifa seria esse, os que eu mencionei? Eu gosto de fazer isso com meus alunos, eu chego para eles, aí eu bato nas costas assim, o que você acha? É porque eles estão, não é o caso, deixa eu ver aqui se é o caso de vocês, eu acho que não, mas meus alunos estão sempre no celular, fazendo qualquer outra coisa, aí eu ando pela sala, ele nem me vê chegando, eu digo, tá, o que você acha disso? O cara leva um susto e nunca mais faz. Muito bem, mas isso aqui é a tarifação por preço médio, isso aqui, por custo médio, quer dizer, você estabelece a tarifa volumétrica exatamente igual ao custo médio, de forma que a empresa recupere todas as suas, todos os seus custos. problema, pode estar muito distante do custo marginal e aí você perde eficiência. Eles também calcularam tarifas de duas partes, dividiram, como de praxe, entre uma tarifa fixa e uma tarifa variável, uma tarifa volumétrica. Olha só, pegaram o total de custos fixos da empresa, dividiram pelo número de consumidores para obter uma taxa fixa mensal por consumidor. porque eu falei para vocês, associaram os custos fixos à tarifa fixa. Qual foi a consequência disso? Quando foram calcular a tarifa volumétrica, eles fizeram isso simplesmente por diferença. A receita que não estava sendo coberta, ou seja, os custos variáveis, receita que não estava sendo coberta pela tarifa fixa, jogaram tudo aqui na tarifa variável, dividiram pelo consumo, voilá. essa é a sua tarifa volumétrica. Qual o problema? Pode estar muito, não tem nenhuma razão para a gente esperar que essa tarifa volumétrica esteja próxima do custo marginal da empresa. Por consequência, vai gerar todas aquelas distorções, todos aqueles problemas a que eu me referi no começo da minha palestra. Está certo? Fizeram coisa parecida, coisa pior, na verdade, tarifa por bloco crescente. Eles criaram três blocos de preço dentro de cada estação do ano. Os limites entre os blocos, ou seja, o que vai fazer você passar de um determinado preço por kWh para o próximo, foram definidos, olha só, de forma que cada bloco contivesse aproximadamente um terço dos consumidores. Por quê? Quem foi que falou que cada bloco deveria ter um terço dos consumidores? quais são as implicações disso para a eficiência e para a distribuição de renda? Não foi calculado. Simplesmente tinha que fazer alguma coisa, vamos botar o mesmo número de consumidores em cada bloco. E aí, o que aconteceu? O preço do primeiro bloco ficou 10% mais baixo do que o do segundo e o do terceiro bloco ficou 25% acima do preço do segundo bloco. Teria que ter sido feito um estudo do impacto disso sobre o bem-estar dos consumidores, as contas dos consumidores. E também calcular no tarifa por horário de uso. Aqui, se você tiver medidores inteligentes, você pode fazer essa tarifa horária bem desagregada, mas, no caso, eles não tinham ainda em 2012, então, eles estabeleceram só alguns horários de pico dentro de cada estação e estabeleceram as tarifas cada um desses períodos. Como é que eles fizeram isso? Aqui, eles fizeram certo, ou meio certo, porque o custo marginal para uma distribuidora de fornecer um kilowatt-hora adicional de eletricidade, está muito correlacionado com o preço dessa eletricidade, dessa energia no mercado de atacado, onde ela está comprando essa energia. Então, em mercados competitivos, de atacado competitivos, esse preço é um bom indicador do custo de fato de fornecer aquela energia. Então, eles olharam para o Southwest Power Pool, que é o mercado de atacado de eletricidade lá naquela região, e usaram isso como uma aproximação para o custo marginal da empresa naqueles períodos. Então, aqui, eles fizeram certo. Aquele tipo de estudo é o que se chama, em inglês, de Embedded Cost Study, que é simplesmente você calcular todos os custos da empresa e dividir pelo consumo para achar uma tarifa média. Você começa com uma determinada receita e calcula as tarifas de maneira que aquelas tarifas sejam neutras, ou seja, mantenham a receita da empresa. O segundo estudo que eu queria discutir com vocês, esse do Brattle Group, bem recente, vocês podem ver, 2018, foi feito para Consolidated Edison, que é uma empresa de eletricidade nos Estados Unidos, e também em Nova Iorque. Aqui, esse tipo de estudo é chamado Marginal Cost Study. Mas olha só que interessante, o custo marginal que eu estava calculando aqui não é o que eu falei para vocês. O que a economia diz? O custo marginal de curto prazo é que deve ser utilizado para a determinação das tarifas. Aqui, como é que eles estão calculando o custo marginal? Eles dividem a empresa em diversos centros de custo, incluindo diferentes instalações, equipamentos, etc. E aí, eles fazem a seguinte pergunta. Na verdade, eles fazem várias perguntas. Se a carga aumentar em uma unidade, qual o investimento que eu vou ter que fazer para dar conta daquela carga, para atender aquela carga? E qual vai ser o custo desse investimento? Observem que é em dólares por kilowatt, tipo uma tarifa ou demanda de potência. Qual o investimento, quando o investimento será necessário? Será que ele é necessário hoje? Será que ele vai ser necessário amanhã? Daqui a um ano? Aí, dependendo de quando ele for necessário, eles trazem a valor presente usando o fluxo de caixa descontável. E onde o investimento será necessário? em qual centro de custo, em qual região de atuação da empresa, aquele investimento vai ser necessário? Então, essas perguntas são interessantes e eles responderam, mas observem que esse custo que eles estão calculando não é o custo marginal de fornecimento da energia. É o custo de aumento da capacidade, de expansão da capacidade para atender uma carga mais alta. Então, ele tem a sua utilidade. mas ele não serve para o propósito com o qual a gente começou aqui, que é de calcular o custo marginal de curto prazo da empresa. Por que que esse estudo é importante? Por que que mais e mais desses estudos vêm sendo feitos ao longo do tempo? por causa do crescimento da geração distribuída e dos recursos energéticos distribuídos em todos os sistemas elétricos do mundo. Então, esse tipo de estudo te dá uma ideia do que? Digamos que você, que os consumidores em determinada área de atuação da empresa instalam painéis solares. Esses painéis solares, eles vão permitir à empresa, supostamente, que ela não tenha que produzir e gerar tanta energia quanto antes. Ela vai poder economizar um pouco da energia gerada. Vocês podem pensar dessa maneira. Ela não vai precisar fazer os investimentos que ela teria que fazer para atender um aumento da carga pelas vias tradicionais, porque agora os consumidores vão usar a energia solar para isso. Então, esse estudo vai te dar uma ideia de quanto o valor do investimento que essa energia solar, esses painéis solares e geração de distribuída em geral, vai economizar. E aí, o regulador e a empresa podem estabelecer tarifas de maneira a otimizar o uso de geração distribuída. Está certo? Então, esses são os estudos mais comuns, mas eu raramente vejo um estudo que calcula o custo marginal de curto prazo da empresa, que é o que a teoria manda a gente fazer. Bom, para terminar, eu acho que eu devo ter só uns cinco minutos, vou falar rapidamente sobre os impactos sobre a geração distribuída e depois sobre as tarifas da ANEL. E aí, eu vou abrir para discussão, eu vou deixar na tela os temas para discussão que eu levantei, se vocês quiserem discutir aquilo, ótimo, se vocês tiverem outras perguntas, também. Então, como é que geralmente é feito, qual o mecanismo usado pelos reguladores ao redor do mundo para incentivar o crescimento da geração distribuída? É chamada de net metering. Tem algum nome em português já para isso? Compensação. Ok. Então, como é que funciona? Vocês podem pensar nisso como se o medidor do consumidor andasse para trás quando ele exporta energia para a rede. Então, digamos que o consumidor consumiu 200 kWh em um certo período de tempo. Aí, no período de tempo seguinte, ele exportou 100 kWh para a rede. Aí, isso é reduzido do seu consumo e ele só vai pagar por 100 kWh. Qual o problema com isso? Lembra que eu falei para vocês das distorções que aparecem nas tarifas de duas partes? Então, se você tem uma outra possível distorção é que os consumidores de baixa renda, os consumidores que não têm consumo muito alto, eles não querem pagar uma tarifa fixa muito alta. Eles acham injusto, a sociedade acha injusto. Então, o que acontece? O regulador acaba estabelecendo, deixando que a empresa cobre uma tarifa fixa, aquela que não varia por kWh, um valor muito baixo. E aí, tem que recuperar o resto com a tarifa volumétrica, que vai ficar muito alta, bem acima do custo marginal. O que acontece com o net metering nesse caso? Bom, se eu sou um consumidor que tem um painel solar, eu vou deixar de pagar por aquela energia que eu exportei, a qual preço? A essa tarifa volumétrica que é maior do que o custo marginal. Então, a empresa perde uma quantidade grande de receita quando eu não pago por esse consumo. E qual é a economia de custo para a empresa quando eu deixo de usar a rede dela? É só o custo marginal, o custo de fornecer aquele serviço. mas se a tarifa, se a taxa volumétrica está maior do que o custo marginal, a perda de receita da empresa é maior do que a economia de custos. Como é que ela vai resolver isso? Ela vai chegar para o regulador, vai chegar para o painel e dizer, eu preciso de mais receita. Como é que ela vai conseguir mais receita? O resto de você que não tem painel solar vai estar pagando por isso. Então, esse net metering ele gera o que a gente chama de subsídios cruzados. O resto dos consumidores está pagando pela geração distribuída. Pode ser que a sociedade queira fazer dessa maneira, mas do ponto de vista de eficiência econômica isso não é o melhor a ser feito. O melhor seria dar incentivo à geração distribuída por fora da tarifa. O que já acontece. Onde eu moro no estado de Utah, por exemplo, sai praticamente de graça instalar um painel solar. Porque o governo dá um monte de subsídios para essa instalação. Está certo? Já esgotei meu tempo? Como é que está? Quanto? Cinco? Acho que você está me ajudando. Muito bem. Então, o que precisa ser feito? Eu vou deixar essa discussão de geração distribuída para as perguntas de vocês, se vocês tiverem perguntas sobre isso. Mas seria preciso que a tarifa fosse estruturada de maneira a impedir que esses subsídios cruzados sejam aconteçam. O que não é simples, mas a ideia básica de novo é a tarifa volumétrica deve estar o mais próximo possível do custo marginal e você deixa a tarifa fixa para recuperar o resto da receita necessária da empresa. E, finalmente, tarifas de distribuição no Brasil. Eu acho que, eu estou vendo que alguns de vocês estão tirando foto, mas eu acho que o pessoal pode disponibilizar os slides mais tarde para quem está aqui. Então, corrijam-me se eu estiver errado. Os dois grandes grupos de consumidores são grupo A e grupo B por tensão. Sendo que no grupo B você tem os consumidores residenciais e os comerciais de menor porte. Existe uma tarifa de baixa renda. Ali eu simplesmente copiei, não me lembro mais da onde a regra para que você tenha direito a uma tarifa de baixa renda. E quais são as modalidades tarifárias? Para o grupo A, você tem a azul, a verde. Qual é a característica da azul? Aplicada as unidades caracterizadas por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência. Falei que eu ia criticar um pouquinho. Tarifa de demanda de potência. Tem todos aqueles problemas que eu já mencionei para vocês. E está ali. Por outro lado, essas tarifas variam de acordo com as horas de utilização do dia. Então esses consumidores maiores, eles têm medidores que permitem que isso seja feito. Então o anel está indo na direção certa com relação a isso. Mas é preciso atentar para o fato de que quando você faz isso, já não tem muito sentido usar tarifas de demanda de potência. Está certo? Porque o objetivo é você reduzir o consumo dos consumidores nos momentos de pico. tarifa verde é semelhante, mas agora só a consumo é tarifa diferenciada de acordo com as horas do dia e a tarifa de potência é única. depois você tem a convencional binômia em que nem a tarifa fixa nem a volumétrica variam ao longo do dia e você tem as duas opções para os consumidores do grupo B. Tem a convencional monômia que é uma tarifa volumétrica simples. não vi como é que a NEL está calculando isso, mas minha impressão é que é semelhante àquele estudo que eu mostrei para vocês. E a branca que tem tarifas diferenciadas de consumo de acordo com as horas de utilização do dia. Gostaria até se vocês tiverem informações sobre isso que me dissessem como que isso é feito já que a maioria dos consumidores não tem medidores inteligentes, como é que isso foi determinado. E eu sei que tem vários sistemas que tem uma discussão aqui na NEL para aqueles ali. Quem não tiver tem que ir para a monômia. Então, eu sei que a discussão nesse seminário é sobre tarifa binômia, mas eu também sei que na NEL tem uma discussão sobre tarifas multipartes em geral. Se eu tiver oportunidade, gostaria de contribuir agora e no futuro. se vocês tiverem perguntas sobre isso, tento responder com todo prazer. Bom, então, aqui estão os meus temas para discussão, mas eu vou, se vocês mencionarem algum deles, eu vou lá e mostro para vocês que eu já tinha pensado sobre isso. Se vocês não mencionarem e tiver poucas perguntas, eu volto a isso para a gente discutir esses temas. Cadê a minha controladora de tempo? Terminei. Então, muito obrigado a vocês, estou aberto às perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Parabéns pela brilhante palestra. Meu nome é Joaquim Rolim, sou representante do Conselho de Consumidores de Energia do Estado do Ceará. A pergunta é em relação ao modelo que eu li recentemente, não sei se o senhor tem conhecimento e se concorda, que o Estado do Havaí está buscando uma nova forma de se calcular a remuneração da distribuição de energia elétrica. Que hoje, nesse conceito de remunerar o investimento, de repente, pode estar sendo remunerado o investimento que não seria o mais adequado, vamos dizer assim, até aproveitamento da total vida útil de um determinado ativo. Então, você pode estar estimulando uma substituição precoce de um ativo. Não sei se o senhor poderia comentar sobre isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, isso aí tem a ver, a sua pergunta tem a ver com o cálculo da receita permitida ou a receita requerida da empresa, uma vez que se tenha isso, aí se parte para o desenho tarifário. Então, é um passo anterior a essa discussão do desenho tarifário. Bom, eu não sabia que no Havaí exatamente eles estavam fazendo isso, mas provavelmente eles leram o meu paper com o professor Paulo Coutinho sobre isso, que quando você não dá a taxa de remuneração adequada para as empresas, para que elas recuperem o seu investimento, elas têm esse incentivo para substituir ativos que ainda estão em serviço, que poderiam continuar sendo usados para fornecer o serviço, por ativos novos, e aí isso daí acaba onerando os consumidores. então, é uma preocupação válida, eu não sei como é que eles estão querendo fazer isso. Nesse paper que eu tenho com o professor Paulo Coutinho, nós sugerimos que a taxa de remuneração da empresa seja calculada da maneira correta para evitar que esse tipo de problema aconteça. Certamente é um problema muito importante de se investigar. Muito bem. Eu sou Ricardo Vidinich, do Conselho de Consumidores da Copel no Paraná. Parabéns pela palestra, acho que tem reflexões que nós deveremos analisar com mais propriedade ou mais tempo. A pergunta é o seguinte, nós temos consumidores que usam essas tarifas há 50 anos, consumidores que investiram em equipamentos e tecnologias para se adequar a essas tarifas. Então, a primeira pergunta é qual é o reflexo que teria uma mudança drástica para esses consumidores e se ela seria justa ou não. Eu vou começar dizendo que a economia não tem nada a dizer sobre justiça. tem muito a dizer sobre eficiência, nada a dizer sobre justiça. Então, a questão da justiça é uma questão para a sociedade decidir por intermédio dos seus representantes políticos. Mas, com certeza, existe um, eu não sei se é o caso aqui, mas existe um mercado de consultores. Eu acho que é isso que você está falando. Existe um mercado de consultores para orientar as empresas com relação a que tipo de equipamento elas devem comprar, quando que elas devem usar esse equipamento para evitar pagar a tarifa de demanda de potência. Então, com certeza, vai ter um custo razoável, significativo para essas empresas. Então, isso teria que ser feito de uma maneira gradual, teria que haver um período de transição. Como é feito ao redor do mundo quando você faz qualquer mudança no setor elétrico? Para dar tempo a essas empresas de se adequarem. Teria que ser medido esse custo e visto qual é o período que elas precisam. Só complementando, existem casos nos Estados Unidos, esse que o senhor apresentou, de que houve retrocesso na decisão? Eu não diria retrocesso na decisão, mas não foi autorizado. Muitas empresas têm solicitado mudanças nas tarifas para ir nessa direção e o regulador não permite, sendo que uma das razões são essas considerações sobre o impacto nos consumidores das mudanças. Mais perguntas? Aqui comigo. Então, eu, na verdade, estou querendo aproveitar você para entender direito as coisas. Aliás, na literatura, como um todo, é muito difícil a gente, às vezes, saber exatamente se o autor está falando de energia ou se ele está falando do uso da rede. Mas, então, eu queria concentrar a discussão com vocês sobre o uso da rede, porque a energia, para mim, é um pouco mais simples no que se refere aos custos e como repassar isso para as tarifas ao consumidor final. Então, aí, no caso do custo de uso da rede, eu entendi perfeitamente a questão do custo marginal, que normalmente é menor do que o, em condições normais, menor do que o custo médio, e que essa diferença pode ser cobrada e, às vezes, até deve a um preço fixo, levando em consideração a elasticidade de preço, lembrando o Hansen e etc. Eu só não entendi assim o seguinte, porque alguns autores, eles até estimulam a gente a separar os custos do uso da rede, especificamente, em quatro, em quatro não, na verdade, em três custos, que seria propriamente o custo de capacidade, que é o uso do fio, da operação da rede, precisamente, investimento e custo operacional desse investimento, que estão intrinsecamente associados, e também, mas colocar como um outro serviço diferente, que é o custo de comercialização, leitura, faturamento, arrecadação, o call center. O Hout Hacker, então, ele é um que separa esses custos e ainda tem um, além da energia que ele separa, que é o primeiro que ele separa, ele também separa o quarto item, que seria, assim, outros não enquadrados nesse, como custo de administração, e etc. mais. Bom, e em vários documentos, então, a gente lê, e eu concordo com isso, que os custos de leitura, faturamento e arrecadação, até porque, quando você faz uma análise marginal, uma análise marginal, você percebe que esses custos estão associados a uma variável específica, que é o número de consumidor, porque a leitura não varia com o porte do consumo, não cresce nem desce pelo fato, não só a leitura, como o faturamento, a cobrança, então, são custos que não variam com o volume, seja de energia ou de demanda. Então, a gente entende aqui, uma boa parte das pessoas que trabalham com isso, entende aqui que realmente os custos de comercialização, eles devem ser cobrados por preço fixo. Já no uso da rede, a gente entende que os custos de uso da rede são calculados, projetados em função da demanda máxima da rede, mas que não necessariamente eles têm que ser repassados aos consumidores a um preço em reais por kilowatt, exatamente por a gente entender que os custos são muito variáveis, variam conforme a contribuição de cada cliente na demanda máxima da rede e às vezes a tarifa que melhor se adapta a essa gama enorme de variação de custos lá na baixa de atenção, principalmente residencial, é uma tarifa monômia e principalmente uma toll energy onde você estaria cobrindo de um modo geral os custos dos diversos consumidores e ainda dando uma sinalização econômica. Então, eu fiquei confusa quando você disse que não deveria cobrar preço fixo quando eu, em princípio, tenho esse entendimento de que o custo de comercialização, sim, ele deveria ser em princípio um custo fixo. Essa é a minha dúvida. obrigada pela pergunta, eu tenho várias considerações com relação a isso. Você falou várias vezes, a gente entende isso, a gente entende aquilo, a gente acha que deve ser feito dessa maneira, a gente acha que deve ser feito dessa outra maneira. Isso tem muito a ver com a questão sobre justiça que foi feita anteriormente. do ponto de vista econômico, de eficiência, a gente não deve se preocupar com isso. Ou seja, se for o regulador, o que ele deve ter na cabeça, a preocupação que ele deve ter é maximizar o bem-estar social. Pode ser que ele dê mais valor, mais peso para os consumidores e menos peso para os produtores, mas ele vai maximizar o bem-estar da sociedade e, nesse caso, o preço, a tarifa volumétrica deve estar o mais próximo possível do custo marginal. Se você começa a dizer a gente quer pegar os custos de comercialização e atribuir isso a categorias diferentes de consumidores, tudo bem, pode ser feito dessa maneira, mas qual é o seu objetivo? Por que você quer fazer isso? Você não vai estar promovendo eficiência se isso levar a sua tarifa volumétrica a ficar muito mais alta do que o custo marginal. Então, você tem que ter esse tipo de preocupação. Se você é uma empresa e quer definir a sua tarifa, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é maximizar o seu lucro. E como a gente viu aqui, quando é que você maximiza o seu lucro? Como você faz exatamente da mesma maneira. Você cobra uma tarifa volumétrica o mais próximo possível do custo marginal e usa o resto da tarifa fixa para cobrir todos esses custos a que você está se referindo. Então, se eu entender o que eu falei que não deveria ter uma parte fixa, não deve ter uma parte fixa, com certeza. Essa parte fixa vai ser usada para cobrir custos de comercialização, uso da rede, tudo o que não for não variar com o kilowatt-hora. Está certo? Agora, se você agora dentro dessa tarifa fixa for fazer uma diferenciação, consumidores que têm custos fixos mais altos associados vão pagar mais e outros vão pagar menos, aí já não é mais uma questão de eficiência, é uma questão de equidade. Você vai estar dizendo que os consumidores, como eles têm um impacto maior no uso da rede, eles devem pagar mais do que outros que têm um impacto menor no uso da rede. Então, é preciso ter sempre em mente qual é o objetivo, porque senão, como acontece em muitos lugares, o regulador, a empresa, vai colocando um monte de pendura e calhos na tarifa, tem a tarifa de duas partes normal, com a parte fixa e a parte variável, aí começa a dar desconto para essa classe, desconto para outra classe, aí cria subsídios cruzados, aí começa a ver qual vai ser o impacto na geração distribuída, dá incentivo para a geração distribuída, chega no final e aquela tarifa você não sabe mais o que ela faz, você não sabe mais para que ela serve. Não tem nenhum estudo sobre o impacto daquela tarifa sobre eficiência econômica. Então, não sei se eu respondi todas as suas considerações, mas a ideia é essa, se você quiser, a gente pode conversar mais depois também. Quem era, acho que você tem que pedir o microfone. Boa tarde, eu sou o César da Coppel, na verdade, a questão tem uma certa conexão com a última, só que a principal questão é a avaliação do custo marginal de uma empresa distribuidora no Brasil. Quando você explica a questão do custo marginal, você está imaginando que a distribuidora está pagando o preço no mercado atacadista de energia, em seu custo marginal no mercado atacadista, que tem uma forma de precificação de custo marginal. O problema é que, na verdade, o custo de energia da distribuidora no Brasil é pré-contratado num contrato que tem um preço pré-fixado, então, esse custo marginal da distribuidora vai ser muito baixo. Essa que é a principal questão. Então, como que eu resolvo, dentro dessa perspectiva, este déficit? Porque, como o custo marginal da distribuidora, enquanto, se a gente for levar em uma solução de canto, enquanto ela está em um período de subcontratação no consumo, o custo marginal do volume adicional na rede é zero, em termos de energia volumétrica. Então, como que eu resolvo nessa situação, uma vez que as regras de comercialização das distribuidoras no Brasil prevêem que ela tem que estar com 100% da sua demanda pré-contratada? Certo. Obrigado pela pergunta. Bom, de fato, quando eu dei um exemplo aqui, aquele estudo foi feito para as empresas de eletricidade do Kansas e lá elas compram a maior parte da sua energia do mercado de atacado. aqui no Brasil existe também esse mercado de diferenças, mercado spot, mas ele é pequeno, pelo menos no modelo atual comparado com a energia contratada das empresas é um valor pequeno. Então, se você for calcular o custo marginal para uma empresa brasileira de distribuição, você não vai poder, você vai ter que fazer uma aproximação, não vai ser o verdadeiro custo marginal que, como você disse, é praticamente zero. Você vai ter que fazer uma média dos preços que ela paga nesses contratos que ela já firmou com as geradoras e isso daí vai ser uma aproximação para o custo que ela tem de gerar, não de gerar, mas de comprar e distribuir, entregar para o consumidor um kilowatt hora adicional. Então, na verdade, nunca você vai conseguir calcular exatamente o custo marginal teórico. Você sempre vai ter que fazer algum tipo de aproximação. E quando o mercado tem tanta intervenção no mercado quanto é o caso aqui no Brasil, esse custo marginal, esse cálculo acaba ficando mais distante ainda do custo marginal teórico. Mas dá para fazer como uma média dos custos marginais, se é que você me entende. Oi, aqui. Aqui? Professor? Aonde? Aqui na frente. É porque eu tinha pedido o microfone e eu fui indo para lá. Boa tarde, Robson da Anel. Excelente apresentação. Obrigado pela presença. Eu queria fazer, na verdade, até um grande foco da nossa discussão aqui é a expansão desse modelo tarifário com a tarifa binômia, que, como o professor pontuou, existe no grupo A, para os consumidores da baixa tensão. E ele viria em substituição a um modelo atual que a gente tem na baixa tensão, que é o modelo de franquia mínima. Então, o consumidor hoje, no Brasil, ele paga 100 kWh, um consumidor trifásico, não consumindo, ou consumindo abaixo dessa quantidade. Como que se encaixa esse modelo de franquia mínima dentro desse modelo de eficiência econômica? Como que você pode viver isso? A franquia mínima é o que eu chamo aqui de tarifa fixa. Porque, praticamente, quer dizer, todo mundo tem que pagar isso, como você mesmo falou, independentemente do consumo. Então, serve o mesmo propósito daquela tarifa fixa. O problema é como é que isso foi calculado. Ela é tão baixa que você acaba tendo que cobrar uma tarifa volumétrica no modelo atual, ou antigo, muito mais alta, porque aquela franquia é muito baixa. Mas a ideia é a mesma, só que você chamou de franquia. Por que você chamou de franquia? Por motivos políticos, para dizer para o consumidor que você está ganhando alguma coisa, você está ganhando 100 kWh para pagar essa franquia. Mas, na verdade, é a mesma coisa que a tarifa fixa. A questão é de como calibrar isso. Mais uma vez, a tarifa volumétrica tem que fazer estudos sobre custo marginal, mesmo com todos os problemas que foram levantados ali pelo colega, qual é o custo marginal das empresas, para colocar a tarifa volumétrica o mais próximo possível disso, e aí usar a parte fixa para cobrir o resto dos custos da empresa. Está certo? Mas é o mesmo modelo. Oi. Oi. Aproveitando, Rodrigo da ANEL também. É um prazer revê-lo novamente, depois de 14, 15 anos, recebendo uma outra aula dessa, gratificante. Muito obrigado pela sua presença. A pergunta, o senhor até tocou no ponto da intervenção, que a agência, de fato, o nosso modelo tarifário, na minha visão, é muito interventivo. Queria perguntar ao senhor sobre como o senhor enxerga a possibilidade da ANEL ter uma estrutura tarifária mais de referência e dar um grau de liberdade maior para as distribuidoras proporem a sua própria estrutura tarifária, a ANEL fazer um monitoramento, não sei se é uma aprovação ex-ante, ou um monitoramento, uma avaliação ex-post, de forma a tentar dar um incentivo para as distribuidoras tentar modernizar a sua estrutura tarifária e conhecer de fato o seu mercado. Porque como a gente coloca para eles, essa é a estrutura que você tem que seguir. Então eles vão aplicando e às vezes nem conhecem o mercado, as coisas não evoluem, a tecnologia fica para trás, não melhora, a gente implementou a tarifa branca agora, então ainda não emplacou porque está opcional, então tem que trocar a medidora, enfim. Queria ouvir um pouco a sua opinião referente a isso e se tem alguma experiência fora sobre esse grau de liberdade maior para a distribuidora. Eu concordo com a sua sugestão de pedir às empresas ou iniciar o processo solicitando às empresas que façam esses estudos, porque empresas que atuam em áreas diferentes certamente terão custos marginais diferentes. Então isso daria oportunidade a elas, como você falou, de conhecer o seu próprio mercado melhor e a ANEL, por consequência, também conheceria melhor esse mercado. Essa é a tendência, eu te diria que essa é a tendência, se você olhar para o off-gen, o regulador inglês, o processo de revisão tarifária deles foi totalmente reformulado. Agora o que a empresa faz, ela apresenta um plano de negócios para o regulador, que envolve a receita requerida, estrutura tarifária e uma série de outras coisas. O regulador vai lá e analisa aquele plano de negócios. É claro que tem diretrizes. Se a empresa atendeu aquelas diretrizes e recebeu o ok do regulador, ela tem prioridade, a revisão tarifária dela é feita primeiro. Aquelas que não entregaram o plano de negócio, o plano de negócio está falho, ficam para depois. Então o regulador está dando incentivo para as empresas mesmo fazerem as suas propostas, e aí o regulador vai lá e verifica se aquela proposta é aceitável ou não. Eu diria que o momento é excelente para que a ANEL e outros reguladores tomem essa iniciativa. Por quê? A gente não discutiu muito essa questão da geração distribuída, mas é uma desculpa ótima. Você precisa incentivar a geração distribuída. Isso tem uma série de benefícios, benefícios em termos de redução da poluição, redução da necessidade de construção de nova capacidade de geração. Então, por que não usar isso como desculpa para fazer essa reforma tarifária? Você vai poder, como eu falei aqui brevemente, a ideia é a mesma. Você vai incentivar a geração distribuída se você der os sinais corretos, se você der o sinal para o consumidor de que ele deve construir ou deve instalar geração distribuída que faça com que o sistema não precise ser expandido na mesma taxa. Então, isso significa que a tarifa volumétrica deve estar, de novo, bem perto do custo marginal. O ANEL tem toda a condição de começar esses estudos, pedir às empresas que façam esses estudos para, então, construir e desenhar a sua tarifa de uma maneira que favoreça a geração distribuída e, ao mesmo tempo, favoreça a eficiência para todos os consumidores. Deixa eu só dar um exemplo. Digamos que eu tenha um painel solar. eu instalei um painel solar. Bom, os engenheiros me corrigem se eu estiver errado, mas você pode instalar o painel solar com diferentes orientações na sua casa, de frente para o leste, para o oeste, não sei. Quando o consumidor faz essa escolha, ele provavelmente não está pensando se ele vai ajudar a diminuir a necessidade de capacidade da rede, se ele vai estar gerando energia na hora em que o sistema está em horário de pico. Porque é isso que é o ideal, que ele gere energia na hora que o sistema está em horário de pico, de forma que a distribuidora não precisa comprar energia para entregar naquele momento. Então, se você fizer com que a tarifa varie ao longo do dia de acordo com o custo marginal, o que vai acontecer? No horário de pico, aquela tarifa vai ser alta, o consumidor vai falar bom, mas então se eu instalar um painel solar ou outra geração distribuída que gere energia exatamente nesse momento, eu vou ganhar, vou ter um ganho considerável. Então, é o mesmo sinal. O sinal que vale para os consumidores em geral vale para os consumidores de geração distribuída. E esse seria um ótimo momento para a NEO começar essa discussão. Outras perguntas? Alô? Marangon. Acho que a apresentação foi boa, a gente revê os conceitos. Só boa? É, foi boa, dentro dos conceitos da microeconomia. Eu queria ver a visão sua, já que você é mais economista do que propriamente engenheiro, acho que não sei sua forma. Só economista. E matemático, engenheiro não. Tá. É o seguinte, tem falado muito, e a discussão tem sido muito frequente nos Estados Unidos, inclusive na indústria de energia elétrica, da questão da sociedade e do custo marginal zero. Nós estamos entrando nessa era, por exemplo, em função até das renováveis. Hoje, às vezes, você tem tarifa de energia, energia aqui, não estou nem falando transporte, depois eu vou lá no transporte. Zero, a madrugada, por exemplo, lá no Texas, que tem muita penetração de eólica. Como é que nós vamos tarifar se os custos marginais, de uma forma geral, estão tendendo a zero? dado que essa é a premissa da área microeconomia, de que os preços tendem ao custo marginal. Isso numa economia perfeita, em que o preço de equilíbrio chega onde os custos marginais são iguais ao preço de mercado. Como é que funcionaria, como é que vocês estão pensando nisso em termos, para definir tarifa? Porque a gente usa a definição de tarifa para tentar se assemelhar a um ambiente perfeito de competição, em um ambiente monopólio, aquela coisa toda. Então, o regulador joga, e aí todos os conceitos vêm, e aí você colocou isso, de que preço teria que ser igual a custo marginal. Esse é um ponto. Posso responder a primeira e depois você faz a outra pergunta? Só um ponto menor. Os economistas não dizem que a gente está numa economia perfeita ou que a gente está caminhando na direção de preço igual ao custo marginal. Essa é a recomendação, e aí é tipo o paradigma, o ótimo. E aí você vê como é que é na vida real, está muito longe disso. Então, se o custo marginal é zero, preço zero, tarifa volumétrica zero. Pensa nas empresas de telefone, é isso que elas fazem. Eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas eu pago uma taxa fixa pela minha operadora de telefonia celular nos Estados Unidos, independentemente de quanto eu gastar. Se todos os custos de uma empresa são fixos, voltando também à sua pergunta, eles vão ser recuperados por uma tarifa fixa, flat. Isso é o que seria eficiente do ponto de vista econômico. É razoável do ponto de vista político? Teria que haver um período de transição. Certamente os consumidores podem reagir a esse tipo de coisa. Mas, do ponto de vista de economia, o mesmo princípio continua sendo aplicado. Ok. A outra pergunta vai na área de transporte. É o seguinte, hoje aqui, a gente tenta fazer um proxy do custo marginal, o custo incremental médio. Isso foi até um tempo atrás, as tarifas estavam assim aqui, com o custo incremental médio. naquela ideia de fazer custo marginal de longo prazo igual ao custo marginal de curto prazo. Aí você, como basicamente o transporte é fixo, então o que move você gastar mais é a ponta do sistema. Então você calcularia o custo incremental médio e aí faria o proxy do custo marginal, curto e médio, curto e longo prazo próximos. E aí vem a questão, como cobrar isso na tarifa? Isso até na transmissão foi assim, uma época que a gente pegava, só cobrava a ponta do sistema, do usuário. Fora a ponta, zero. Seria um custo marginal zero fora a ponta. Isso também ocorre na transmissão, poderia ser também feito na transmissão. E a questão é, aí nesse caso, talvez a tarifa dinâmica que fazia ao custo de congestionamento, essa coisa, ficaria mais alatável e mais próxima da realidade econômica do sistema e mais próxima da... mais próximo da realidade do sistema. Como é que você está vendo isso e que tipo, se está havendo isso, uma movimentação nesse sentido? Eu pensei que ela te dá um microfone que não funciona, porque estava na hora de você terminar essa pergunta, mas tudo bem. Cadê o meu... em 40 slides, então deixa eu ir lá para os últimos. Só para você ver que eu já estava pensando nisso ali, tarifas dinâmicas, está certo? Funcionaria exatamente da maneira que você descreveu, ou talvez com pequena modificação. Você mencionou custos incrementais médios. É aquela ideia de que na prática você não consegue medir o custo marginal teórico, então você tem que ir para esses custos incrementais médios, é isso que você faz, está certo? E aí, quando você mede o de longo prazo, que incluiria o custo de você expandir a capacidade para atender a demanda adicional, a carga adicional, esse seria o preço no momento de pico. E aí você recupera a receita necessária, ou obtém a receita necessária para fazer o investimento em expansão da capacidade. Então, se você tiver a tarifa dinâmica, que você sabe quanto que cada consumidor consumiu em cada horário do dia, você pode fazer isso, e aí é o ideal. É claro que tem aproximações, tem erros e tal, mas ela seria mais alta nesses momentos de pico, aí faz com que os consumidores reduzam o seu consumo, e depois ela volta para o custo incremental médio, que pode até ser bem próximo de zero. Está certo? Então, estou totalmente de acordo. Boa tarde, Carlos Morosoli da empresa Quantum. Obrigado pela palestra, realmente compartilho praticamente 100% das suas ideias, principalmente no que respeita à potência do custo marginal, o cargo do custo marginal em relação ao sinal econômico eficiente que podemos dar, inclusive que tem outros desdobramentos, como pode ser a questão dos subsídios também, ou seja, consumidor que consegue pagar esse custo marginal, teoricamente não seria subsidiado. Existem aí outros desdobramentos, e aqui no Brasil se fala muito sobre a questão de subsídio, aqui existem muitos subsídios, mas exatamente não sabemos exatamente qual é esse valor, porque também não sabemos muito bem qual é esse custo marginal. Então, acho que a tarifa em duas partes, principalmente, é muito poderosa e é um vetor, acho, do desenvolvimento da estrutura tarifária aqui no Brasil. mas a minha pergunta, eu fiquei curioso com a questão da incorporação das externalidades na tarifa, ou seja, há algum tempo quando estavam incipientes ainda as renováveis, os recursos distribuídos, se falava muito sobre o custo nivelado de energia, para poder comparar. então, não é o custo da energia que hoje temos, senão que se incorpora em questões sociais, ambientais, de criação de empregos e tal. Agora, você mencionou sobre a questão da incorporação das externalidades de custo de produção na tarifa. Eu queria saber se você podia dar algum exemplo e como se poderia fazer isso. Bom, não é simples. Mais uma vez, na teoria, tudo funciona maravilhosamente bem, porque a ideia é que você tem um produto, a eletricidade, que está sendo produzido e, mais uma vez, você quer que o bem-estar social seja o mais alto possível. Só que agora o bem-estar social se refere não só a consumidores e produtores, mas também ao resto dos cidadãos que são afetados pela poluição gerada, pelo aumento do gás carbônico na atmosfera, etc. e tal. Então, se você adicionar esse custo externo à tarifa, isso vai fazer com que as pessoas consumam menos eletricidade e com que os produtores produzam menos eletricidade. Então, em equilíbrio, você acaba produzindo menos poluição, gás carbônico e aquecimento global por conta desse adicional à tarifa. Como calcular isso? Esse aqui é o grande problema. Então, eu mencionei que, nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama, há alguns anos atrás, passou o Clean Air Act. Clean Air Act exige que as empresas, as geradoras de eletricidade, reduzam o seu consumo de combustíveis fósseis na geração de eletricidade. Está certo? E substituam isso por outras fontes de geração de eletricidade. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo para tentar medir esse impacto. como é que eles tentaram medir esse impacto? Por exemplo, poluição. O que a poluição faz? Digamos, uma unidade a mais de poluição no ar. Eu não me lembro mais qual é o nome do... Particulado... Partículas de... Oi? Esse seria no aquecimento global, mas também tem uma outra... Ou a poluição do ar. você... Particulado. Então, eles mediram qual seria o aumento do número de particulados na atmosfera, naquela região onde aquela geradora de eletricidade está atuando. Aí, eles pegaram vários estudos que já existem na literatura sobre o impacto disso sobre a saúde das pessoas. quanto aumentou a mortalidade, a morbidade, e qual é o custo disso para a sociedade. Qual o custo de uma pessoa morrer, qual é o custo de uma pessoa ficar doente e não conseguir mais trabalhar. E aí, com base nisso, calcularam. Se aumentar o número de particulados nesse tanto, esse vai ser o custo para a sociedade, o custo social. Mesma coisa, ou coisa semelhante com relação ao aquecimento global. eles calcularam qual seria o impacto dessa geração a partir de combustíveis fósseis na emissão de gás carbônico. Quanto aumentaria a temperatura naquela região? Quais seriam as consequências? Secas, enchentes, etc. Qual seria o impacto sobre a agricultura? É um estudo gigantesco. Como você pode imaginar, sujeito a muitos erros de medição. Mas eles fizeram isso e, como eu disse, eu não me lembro qual é o valor, mas chegaram a um valor por kilowatt-hora gerado a partir de combustíveis fósseis que deveria ser adicionado à tarifa como esse custo externo. Se você quiser, depois eu posso te dar a referência. Bom, me disseram que o tempo está esgotado, então eu agradeço a todos pelas perguntas, pela participação, espero ter oportunidade de revê-los no futuro próximo. Obrigado. Obrigado. Agradecemos, então, aqui a participação do senhor André Rossi de Oliveira, professor e doutor da Utah Valley University. Senhoras e senhores, pedimos, por gentileza, que assinem a lista de presença que está com a nossa equipe de apoio. Algumas pessoas não assinaram, então fica essa pendência, né? Faremos agora um breve intervalo para um coffee break e solicitamos a gentileza de retornarem pontualmente às 16 horas e 15 minutos. E como de praxe, informamos que ao final da palestra nossa equipe de apoio disponibilizará microfones sem fio para as perguntas, porém recomendamos que as perguntas sejam breves para oferecermos a oportunidade a um número maior de participantes. Anunciamos, então, neste momento para apresentar a palestra Experiência Internacional da Espanha Visão do Regulador o senhor Ismael Barridio Vice-diretor de Regulação Econômica Financeira e Preços Regulados da CNMC Comissão Nacional dos Mercados e da Competência. Boas tardes a todos. O primeiro que quero fazer é agradecer a Anel a convidão da CNMC para participar neste workshop. Como podem ver, vou fazer uma apresentação em espanol. Disculpas. Intentaré falar despacio. Casi tudo o que vou dizer está nas diapositivas e, se algo não se entende, por favor, pergúntenme e encontraremos a maneira de hacerme entender. Vale? Muito obrigado. O objetivo de la apresentação é trasladar desde o ponto de vista do regulador, neste caso, a CNMC, o trabalho que hemos realizado em materia de tarifas, de tarifas de acesso. Para isso, é necessário repasar brevemente o que são os costes regulados do sistema eléctrico español, os costes regulados, ver como se recuperam esos costes regulados a través de distintos conceptos de ingresos e quem os paga, ingresos, receitas. Em terceiro lugar, é importante diferenciar tres conceptos, o que é o peaje de acesso em segundo lugar, o peaje de acesso a as redes de transporte e distribuição e, finalmente, os cargos. O peaje de acesso é a suma dos outros dois conceptos, o peaje de transporte e distribuição e os cargos. E verán, como se apunta no quarto bullet, que as competências en materia de peajes de transporte e distribución as tem a CNMC e as competências en materia de cargos as tem o Ministerio para a Transición Ecológica. Em quinto lugar, describiré brevemente a metodología efectuada por a CNMC para calcular os peajes de transporte e distribución e, finalmente, habrá unha pequena reflexión sobre os cambios a futuro e, tamén, se les parece ben, faremos unha pequena prova de a información que dá un contador inteligente a os consumidores en España para que ustedes mesmos podan valorar en que medida les parece a información útil. Empezando por os costes regulados, en primer lugar, en esta diapositiva, simplemente miren a última línea, a línea de abaixo, que recoge os costes regulados do sistema eléctrico español en 2017 e 2018. Como se pode ver en la última línea, os costes regulados se sitúan en torno a 18.147 millóns de euros. Estamos hablando de costes regulados, es decir, aquí non está incluído o coste de generación eléctrica, o coste do mercado maiorista, son costes regulados, onde, como poden ver ahí, hay algunas partidas dentro de estos 18.147 millóns de euros especialmente significativas. En esa columna de 2018 se pode observar que la retribución del transportista eléctrico se sitúa en 1743 millóns de euros, la retribución de todas las distribuidoras de electricidad en España en 5.475 millóns de euros y después hay dos partidas especialmente importantes lo que se refiere a la retribución específica del régimen especial de las energías renovables con 7.150 millones de euros y un poco más abajo la anualidad del déficit que representa 2.829 millones de euros y que tiene que ver pues como se ha mostrado esta mañana con una serie de ejercicios en los cuales los ingresos no cubrieron los costes y el sistema eléctrico español se tuvo que endeudar y mucho ¿vale? En términos porcentuales de los 18.000 millones de euros que hablábamos la partida más relevante con casi el 40% de los costes son los incentivos a las energías renovables seguida por la retribución a la distribución eléctrica que pesa un 30% la siguiente partida es la anualidad del déficit la anualidad del déficit es casi el 16% y el transporte pesa un 9,6% ¿de acuerdo? Como se señalaba esta mañana y también para que conozcan ustedes el sistema eléctrico español esta es la evolución de sus costes en los últimos 20 años tienen la evolución de los costes desde 1998 hasta 2018 y hubo un periodo que va de 2005 a 2013 donde los costes regulados que como ustedes saben hay que pagar después se triplicaron pasaron de estar por debajo de 7.500 millones de euros a estar por encima de 21.000 millones en tan solo 8 años eso conllevó una reforma muy significativa del sector eléctrico con mucha normativa que se aprobó en el año 2013 fundamentalmente y que por el apartado de costes como pueden ver en el gráfico pues significó una reducción de más del 10% de los costes regulados pasando de 21.000 millones en 2013 al entorno de los 17.500 en 2014 una vez vista una pequeña introducción a lo que son los costes regulados del sistema eléctrico español no los costes de mercado los regulados ¿cómo se recuperan estos costes regulados y quién los paga? bueno se recuperan básicamente a partir de tres bloques de ingresos los ingresos de acceso los ingresos procedentes por los pagos de capacidad y otros ingresos externos que fundamentalmente son impuestos impuestos que se establecieron en el año 2012 para equilibrar las cuentas del sistema eléctrico español en términos de números hablábamos antes de que los costes regulados son 18.000 millones de euros bueno pues estos 18.000 millones de euros se recuperan a través de peajes de acceso se recuperan 14.000 millones 14.000 millones la siguiente partida importante son los ingresos externos a peajes letra C en el cuadro que proporcionan 3.400 millones de euros al sistema eléctrico español y hay una partida menos relevante que es la que aparece con la letra B los ingresos por pagos por capacidad que son 736 millones de euros y dentro de los ingresos de acceso la partida con diferencia más relevante es la que pagan los consumidores que como pueden ver ahí son 13.383 millones de euros y en el gráfico que aparece a la derecha representa casi el 74% de los ingresos del sistema eléctrico español para cubrir esos costes que hemos visto anteriormente esta es una diapositiva que recoge la estructura tarifaria del sistema eléctrico español que como han mencionado esta mañana es una estructura que tiene cierta complejidad la voy a explicar con detalle y bueno pues para que se entienda un poco los distintos grupos tarifarios empezando de izquierda a derecha lo primero que se ve es el nivel de tensión los grupos tarifarios en primer lugar se definen por nivel de tensión la baja tensión es hasta un kilovoltio de acuerdo y dentro de la baja tensión en función de la potencia contratada ahora señalaré hay tres grupos tarifarios el 2.0 el 2.1 y el 3.0 la inmensa mayoría de los consumidores domésticos lo enseñaré después en un cuadro estamos en la 2.0 de acuerdo la inmensa mayoría luego lo muestro en un cuadro tenemos una potencia contratada inferior a 10 kilovatios y los peajes regulados que pagamos todos los consumidores domésticos que estamos en ese grupo tarifario tienen un término de potencia es una tarifa binómica con un término de potencia y luego en función de lo que decida el consumidor puede tener uno dos o tres términos de energía empezando por el término de potencia en España los consumidores domésticos decidimos la potencia que queremos tener contratada en casa en nuestro domicilio lo habitual es para un domicilio de dos tres habitaciones un domicilio estándar tener contratado entre 3,5 kilovatios hora kilovatios perdón de potencia y en función de determinados aparatos fundamentalmente aire acondicionado puedes contratar algo más 4 kilovatios 4,5 kilovatios de potencia saben perfectamente que los aparatos que consumen más energía eléctrica son los que producen calor o frío entonces el consumidor doméstico español cuando compra una vivienda contacta con el distribuidor y decide cuánta potencia contratada quiere tener el distribuidor la asesora pero después veremos que a partir de la información de los contadores inteligentes los smart meters es bastante sencillo tomar una decisión sobre la potencia que quieres contratar vale y en la estructura tarifaria hay la posibilidad de tener uno dos o tres términos de energía lo habitual es tener uno pero también hay una tarifa que es la que aparece a la derecha denominada 2.0 DHA DHA significa discriminación horaria que es una tarifa que como aparece abajo unas horas del día te aplica un precio más caro en el término de energía fundamentalmente en invierno que estamos ahora te aplica un término de energía más alto desde las 12 de la mañana a las 22 horas y un término más bajo en el resto de horas en verano es de 13 a 23 horas si un consumidor pasa pocas horas del día en casa y consume más por la noche le podría compensar contratar la discriminación horaria en dos periodos y como se señalaba esta mañana hay también una tarifa que es la 2.0 discriminación horaria super valle pensada para los consumidores que tienen vehículo eléctrico y que por la noche como aparece en el gráfico de abajo a la derecha tiene unas horas todavía más bajas más baratas para cargar el vehículo eléctrico el vehículo eléctrico todavía no está muy implementado en España y hay muy pocos consumidores en este grupo tarifario adicionalmente dentro de baja tensión está la tarifa la 2.1 y la 3.0 en función de si tienes una potencia contratada entre 10 y 15 que serían comercios fundamentalmente o por encima de 15 algún centro comercial hospital edificios de la administración luego está la media tensión que llega hasta 30 kilovoltios y donde hay dos subgrupos tarifarios el 3.1 y el 6.1 en función de la potencia contratada y como aspecto llamativo de estos grupos al igual que el 3.0 el 3.1 tiene 3 términos de potencia y 3 términos de energía y a partir del 6.1 todos los grupos tarifarios tienen 6 términos de potencia y 6 términos de energía lo cual lo hace un poquito más complejo y el objetivo de estos 6 términos de potencia y 6 términos de energía es dar señales de precio que incentiven el consumo en las horas en el que el sistema está en valle o está siendo menos utilizado ¿vale? Esos grupos tarifarios que ven ahí el 6.1 6.2 6.3 6.4 tienen que ver con los niveles de tensión nivel de tensión 1 nivel de tensión 2 nivel de tensión 3 nivel de tensión 4 y verán que haré referencia a ellos cuando les comente la metodología que aprobó la comisión en 2014 ¿vale? Por lo tanto esta es la estructura de grupos tarifarios y quizás les voy a mostrar ahora ya que la tenemos reciente salto unas diapositivas este cuadro que está lleno de números y podría parecer complejo pero no lo es se lo explico de izquierda a derecha la primera columna refleja los grupos tarifarios que acabamos de ver la segunda columna muestra el número de consumidores que hay en cada grupo tarifario en España somos en torno a 28 millones de consumidores de energía eléctrica de los cuales en baja tensión estamos 27,8 es decir casi todos en 99,6 estamos en baja tensión por número la baja tensión lo es todo yo soy un 2.0 uno de los que estáis yo soy un 2.0 sin embargo en términos de energía aunque la baja tensión representa un 99% en términos de energía representamos un 45,6 porque lo que es media tensión que es lo que aparece marcado con fondo naranja pues en términos de consumo las pymes tienen mucha importancia y también 6,4 la alta la industria que consume mucha energía eléctrica en términos de energía de consumo de energía tiene un peso muy significativo y las últimas columnas lo que reflejan es los ingresos del sistema por cada grupo de consumidor hemos visto primero el número de consumidores luego hemos visto la demanda y finalmente vemos la facturación en miles de euros distinguiendo entre el término de potencia tarifa binómica y el término de energía el total de facturación y el porcentaje sobre el total como pueden ver ahí los domésticos la baja tensión que somos muy importantes en número menos importantes en demanda representamos casi el 75% de los ingresos por peajes por lo tanto somos muy importantes en términos de generar ingresos al sistema con los que cubrir los costes y luego un aspecto importante en línea con el workshop es que se está recaudando en España si van a la última línea por el término de potencia por este término de potencia que hemos visto antes algo más del doble que por el término de energía de los peajes de acceso recuerden que estamos hablando de peajes no está el coste de generación eléctrica no está el coste de mercado son costes regulados para pagar las retribuciones de las distintas empresas de transporte y distribución pagar las ayudas al régimen especial a las renovables la anualidad de la deuda por no haber equilibrado cuentas en el pasado y a día de hoy en España por el término de potencia con la estructura compleja que hemos visto antes se recauda más del doble que por el término de energía es un poco en línea con lo que comentó Joana de DP ayer que ha habido un cambio del 2012 al 2014 en España y se ha incrementado el término de potencia que pagamos los consumidores y se ha reducido un poco el término de energía un poco porque el sistema era deficitario y luego de las otras partidas que hemos visto o de la estructura que hemos visto antes simplemente señalar que hay también un peaje que pagan los generadores que es pequeño que aparece ahí dentro del bloque A ingreso por peajes de generadores 131 millones de euros que es muy poco relevante porque aunque lo establece la regulación española viene determinado por un reglamento de la Unión Europea de obligado cumplimiento que es el que aparece ahí que es el reglamento 838 del 2010 que establece que los generadores podrán pagar como máximo 0,5 euros megavatio hora y tendrá una estructura variable ¿de acuerdo? luego dentro de los grupos tarifarios que son complejos honestamente han visto que hay calendarios de tres periodos en el grupo 3.0 en el 3.1 que aparecen reflejados ahí son bastante bueno son complejos tienen la finalidad de dar señales de precio al consumidor simplemente pues hoy que es un día laborable hoy es un día de trabajo nos encontraríamos ahora en España en el periodo 2 son las 16.40 estaríamos en el periodo 2 entre las 14 y 18 horas por lo tanto en el término de potencia y en el término de energía nos aplicaría por el consumo de energía eléctrica a esta hora el correspondiente al periodo 2 si fuésemos un consumidor perteneciente al grupo tarifario 3.0 o 3.1 fundamentalmente pines ¿vale? los grupos tarifarios 6.1 6.2 6.3 6.4 tienen seis términos de potencia y seis términos de energía es una estructura compleja simplemente señalar que ahora mismo nos encontraríamos en un día tipo B1 que es la cuarta fila que aparece ahí es un día de trabajo en noviembre y por lo tanto estamos pasadas las 16 horas estaríamos en el periodo 3 el amarillo claro así que si somos un consumidor de uno de estos grupos tarifarios fundamentalmente industrias nos estarían facturando el peaje de potencia y el peaje de energía por el número aplicable al periodo 3 el objetivo como se puede ver ahí en la parte roja es dar señales de precios en los momentos en los que las redes están más saturadas ¿vale? ahora es necesario que les explique y esta diapositiva es muy interesante lo que les comentaba antes de que paga un consumidor con especial atención a la diferencia entre peaje de acceso peaje de transporte distribución y cargo ¿vale? como saben en España los consumidores somos suministrados no por el distribuidor sino por el comercializador y podemos elegir entre el comercializador libre al precio que pactemos hay hay mucha oferta o un comercializador de último recurso que está pensado para los domésticos con potencia inferior a 10 kilovatios casi todos pues porque se considera que el consumidor no tiene un buen conocimiento del sector eléctrico y si no quiere buscar ofertas competitivas en el mercado pues sabe que tiene una tarifa de último recurso regulada que se la suministra como aparece arriba en verde el comercializador de referencia ¿qué es lo que paga el consumidor final? pues paga el coste de la energía que como hemos mencionado la presentación de hoy no habla de coste de la energía pero lo paga del mercado mayorista luego paga el peaje de acceso que es lo que está puesto ahí que permite cubrir la retribución del transporte y distribución los apoyos a las energías renovables la anualidad de la deuda del sistema eléctrico y otros costes inferiores y dentro de este peaje de acceso que pagan todos los consumidores estén en el mercado regulado o libre en el libre el comercializador intenta buscar un coste de la energía más barato o buscar unos costes de comercialización más bajos ¿vale? dentro de este peaje de acceso lo que se refiere a la retribución del transporte y la distribución en torno a 7.000 millones de euros eso se recupera a través del peaje de transporte y distribución siendo la comisión nosotros los responsables de determinar que parte de esos 7.000 millones tiene que pagar cada consumidor nosotros tenemos esa responsabilidad y el ministerio para la transición ecológica establece los cargos es decir imputa el resto de costes del sistema eléctrico a cada grupo de consumidor el peaje de acceso debería ser la suma del peaje de transporte y distribución y los cargos cuando digo debería es porque a día de hoy no lo es la comisión hizo su trabajo en 2014 o hicimos nuestro trabajo en 2014 y aprobamos una circular de metodología de peajes de transporte y distribución pero el ministerio todavía no ha publicado su metodología de cargos así que se aplica el peaje de acceso históricamente establecido y confiamos en que en los próximos años el ministerio publique su metodología de cargos y podamos tener un peaje de acceso aditivo la suma del peaje de transporte y distribución y peajes de cargos y los cargos del ministerio y que cada organismo sea responsable de explicar a los consumidores pues de las redes te corresponde pagar esto esto es fijo esto es variable y el ministerio explicará a los consumidores del resto de costes del sistema eléctrico te corresponde pagar esto y con esta estructura de cargo vale aquí vienen las referencias de las directivas europeas donde se recoge las competencias que da a las autoridades nacionales europeas ahí las directivas europeas dan a la comisión las competencias en materia de peajes también se recoge en nuestra ley de creación la ley 3 2013 que nos creó antes nos llamábamos comisión nacional de energía y en 2013 se decidió que todos los reguladores de energía telecomunicaciones transporte nos juntásemos en un único organismo y luego en la ley del sector eléctrico en el artículo 16 se recoge que el peaje de transporte y distribución lo establece la comisión y que los cargos los establece el ministerio de acuerdo este es el artículo 16 literalmente ahora pasamos a la sección que describe el trabajo hecho por la comisión para establecer la metodología de peajes de transporte y distribución como observan el 2 de julio del 2014 la comisión aprobó la circular 3 2014 que establece la metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad en España y se publicó en el boletín oficial del Estado y la memoria está disponible en el vínculo en el link que aparece al final de la diapositiva quiero señalar que el documento íntegro tiene más de 400 páginas entre 400 y 500 páginas tiene la memoria y que hoy voy a intentar resumir en 7 diapositivas la metodología lo cual como pueden imaginar es insuficiente pero bueno intentaré dar la intuición y quien quiera profundizar estos documentos son públicos totalmente públicos y de libre acceso y los pueden consultar y se lo recomiendo por supuesto simplemente señalar bueno pues que la circular tiene como objetivo asignar el coste de transporte y distribución a unos peajes siguiendo los principios estándares que son que los peajes deben ser eficientes deben seguir criterios de eficiencia económica deben ser transparentes objetivos y no discriminatorios para publicar la circular la comisión hizo dos trámites de audiencia un primer trámite en 2013 y un segundo trámite en 2014 y se remite el borrador de circular a lo que se llama consejo consultivo de electricidad en el que están las administraciones regionales en el que están los representantes de las empresas y donde están por supuesto los representantes de los consumidores recibimos 25 alegaciones que tuvimos en cuenta y mantuvimos reuniones entre ellas con los representantes de los consumidores dada la complejidad como pueden ver de la estructura y dada la complejidad del sistema tarifario español y de la factura y fuimos especialmente pues dedicados en intentar explicar a los consumidores lo que estaba detrás de la metodología bueno simplemente señalar ahí bueno pues que los peajes son aditivos verán que hay un peaje de transporte hay un peaje de distribución y la suma de ambos da el peaje de transporte y distribución son suficientes se recuperan los costes que hay que cubrir transparentes y dan señales de eficiencia dado que se siguen esta discriminación horaria estos periodos horarios que han visto antes seis periodos horarios en algunos grupos tarifarios para el término de potencia y para el término de energía vale bueno como mencionaba antes voy a intentar resumir en siete pasos casi quinientos folios de metodología bueno ahí vienen las siete etapas ahora las iremos viendo una a una y simplemente en esta diapositiva se señala la información necesaria la información que tomamos para poder elaborar dicha metodología los costes reconocidos un modelo de red balances de potencia y energía la curva de carga por nivel de tensión y las distintas variables de facturación por grupo tarifario viendo la potencia contratada la demanda y tomando en consideración los grupos tarifarios existentes y los calendarios que se habían establecido vale el paso primero es partir de la retribución del transporte y la distribución que como han visto en la diapositiva que hablaba de los 18.000 millones de costes regulados el transporte tiene una retribución de 1.400 millones perdón de 1.600 pero ahí hay algunos ajustes de años anteriores se quedan 1.400 y la distribución de 5.400 partimos de la retribución que hay que pagar a las empresas el segundo paso es asignar esta retribución por niveles de tensión hemos visto antes que había 4 si recuerdan el nivel de tensión 6.4 aparecería ahí el NT4 nivel de tensión 4 había antes un grupo tarifario que era el 6.3 6.2 6.1 y el NT0 es la baja tensión por lo tanto lo que hay que hacer es repartir la retribución del transportista y los distribuidores por nivel de tensión al que se conectan los consumidores ¿cómo lo hacemos? a partir de la información que se recaba en la comisión a través de dos circulares que nos permiten conocer todas las infraestructuras de distribución y transporte su nivel de tensión y sus características a partir de la información que tenemos asignamos los costes toda la retribución del transportista es muy alta tensión NT4 y la retribución de las distribuidoras se asigna entre nivel de tensión 3 2 1 y baja tensión que es donde se conectan los consumidores domésticos el siguiente paso es asignar esta retribución por nivel de tensión entre costes fijos y costes variables esta es una parte especialmente compleja y se basa en un modelo de red de referencia que replica todo el sistema eléctrico español identificando que costes serían imprescindibles para obtener una red mallada que pudiese atender a todos los consumidores y aquellos costes que en determinados niveles de tensión el 1 el 2 el 3 y el 4 son costes variables que lo que buscan es ofrecer una mayor garantía de suministro una mayor calidad y esos costes tendrían un componente variable frente al componente fijo que tienen los demás obtenemos que en baja tensión todos los costes serían fijos mientras que en los demás niveles de tensión serían variables el 25% y el 75% fijo ¿de acuerdo? paso primero las retribuciones paso segundo repartirlo por niveles de tensión paso tercero ver que parte es fija y que parte es variable a continuación viene la asignación del coste por cada nivel de tensión que hemos visto antes y ahora vamos a ver quizás con un ejemplo se pueda ver entre los distintos periodos horarios ¿vale? si recuerdan aquí en la diapositiva anterior en el nivel de tensión 4 que es la segunda columna hablábamos de 1400 millones de euros de los cuales 1050 eran costes fijos esos costes fijos se van a recuperar y disculpen que no lo había dicho a través del término de potencia que es el que hablábamos antes que cada consumidor decide cuánta potencia quiere contratar ¿vale? pueden ver ahí que el 75% de esos costes fijos son 1050 millones de euros ¿vale? bueno pues si vamos si vamos a la siguiente diapositiva pueden ver a la derecha del todo esos 1050 millones de euros que hay que recuperar en el nivel de tensión 4 muy alta tensión los consumidores industriales de mayor consumo ¿vale? que se conectan por encima de 145 kilovoltios y esa partida que es la que era coste fijo que se recupera a través del término de potencia si recuerdan el término de potencia tenía 6 6 periodos 6 números diferentes entonces ahí se busca dar una señal de precio entonces se van a repartir esos 1050 millones de euros entre los 6 periodos tarifarios ¿cómo se reparten? ¿qué porcentaje que aparece aquí reflejado se imputa a cada periodo de horario? pues lo que se hace es para cada nivel de tensión conger la curva de carga la monótona la monótona decreciente esta es la monótona decreciente de la muy alta tensión el nivel de tensión 4 y lo que se hace es identificar un porcentaje de horas las redes se diseñan en función de la demanda a punta en las horas de punta entonces aquí tienen marcadas 1000 horas finalmente cogimos 1500 horas y se ve de esas 1000 primeras horas o 1500 horas de mayor demanda horaria a qué periodo pertenecen ¿de acuerdo? y son los porcentajes que aparecerían allí y estos porcentajes son los que aplicados aquí estos porcentajes que se obtienen de la monótona para cada nivel de tensión se multiplican por los 1050 millones de euros y obtenemos los costes a imputar a cada periodo horario en el término de potencia que recupera el 75% de los costes de la muy alta tensión que han sido identificados como costes fijos es complejo disculpen si pero bueno para unas nociones y quien quiera profundizar tiene la la metodología lo mismo se hace para los demás niveles de tensión y así obtenemos qué cantidad de retribución de estos costes hay que recuperar primero lo hicimos entre nivel de tensión fijo variable y ahora por periodo horario ¿vale? el siguiente paso es asignar dichos costes a cada consumidor en función del nivel de tensión al que se conecta la la explicación es la siguiente los consumidores que se conectan esto es un modelo un modelo del sistema eléctrico español muy simplificado hay consumidores que se conectan al nivel de tensión 4 muy alta tensión las grandes industrias que no utilizan los niveles inferiores por lo tanto lo razonable es que no los paguen y luego hay consumidores que se conectan al nivel de tensión 3 pero que utilizan también el nivel de tensión 4 y los domésticos que estamos conectados en baja tensión nivel de tensión 0 utilizamos también los niveles de tensión anteriores ¿vale? entonces esta nuevamente es complejo ¿qué es lo que recoge el cuadro de la izquierda? vamos a ver los costes de baja tensión los pagamos los consumidores que nos conectamos a baja tensión eso los costes de media tensión nivel de tensión 1 los pagan tanto los consumidores que se conectan a media tensión como los consumidores que nos conectamos a baja porque parte de la energía que nos llega a baja ha pasado antes por media tensión ¿de acuerdo? entonces lo que se hace es mirar como estamos en el término de potencia mirar la demanda en la hora punta en media tensión y ver qué parte de esa demanda se quedó en media tensión y qué parte bajó a baja tensión en este caso un 71% así que de los costes fijos de media tensión asignados por periodos horarios con estos coeficientes sacamos el porcentaje que ha de imputarse a los niveles de tensión inferiores es complejo pero les aseguro que tiene lógica ¿vale? entonces básicamente aquí tienen por coger el nivel de tensión cero la baja tensión donde nos conectamos los domésticos lo pagamos solamente los que nos conectamos a baja tensión la media tensión el nivel de tensión lo pagan tanto los que se conectan a media tensión como los que nos conectamos a baja tensión el nivel de tensión 2 igual pues parte de los que se conectan a ese nivel e inferiores y finalmente la muy alta tensión la pagan los consumidores que se conectan a muy alta tensión y todos los consumidores que nos llega la energía tras pasar previamente por esos niveles este mismo cuadro expresado de otra manera se puede ver aquí que los consumidores que estamos conectados a baja tensión nivel de tensión 0 pues tenemos que pagar la totalidad de estas redes de baja tensión y una parte del nivel de tensión 1 el 2 el 3 y el 4 y ese es el total la suma sería el total de costes que tenemos que pagar los consumidores conectados a baja tensión pagamos las redes de baja tensión y una parte correspondiente a las redes de niveles superiores por donde circula la energía que nos llega lo que hacemos a continuación es una vez que tenemos los costes a recuperar por cada nivel de tensión que son estos dividirlos entre la potencia contratada por nivel de tensión obteniendo el término de potencia unitario para cada nivel de tensión y periodo tarifario ¿de acuerdo? y simplemente como hemos trabajado con seis periodos todo el tiempo pero las tarifas del grupo 3 tienen tres periodos si recuerdan y el término de potencia del grupo 2 solamente tiene uno lo que se hace después es buscar la correspondencia entre las horas que hay en una estructura con seis periodos y una estructura con tres periodos está repartiendo lo mismo se puede buscar la correspondencia y llegamos finalmente a este cuadro que es el término de facturación de la potencia contratada en los peajes de transporte y distribución este cuadro que está actualizado a datos 2018 significa que yo que soy 2.0 por cada kilovatio de potencia que quiera contratar en mi domicilio de acuerdo con la metodología de la comisión y bajo la responsabilidad de la comisión por el término de potencia tengo que pagar 29 euros por kilovatio de acuerdo con esta metodología y por el término de potencia no, no estamos hablando de término de potencia que era quizás dentro de la tarifa binómica española en este caso hemos estado calculando una vez que repartimos el coste total entre fijo y variable pasamos a la imputación de lo que era el coste fijo por periodo horario por nivel de tensión hasta llegar al término fijo unitario el término de potencia unitario adicionalmente hay que hacer los mismos pasos para sacar el término de energía que aquí se resume a continuación en una diapositiva y en el anexo que va a ser de acceso público tienen uno a uno repetidos los pasos es decir en transporte y distribución la metodología calculada por la comisión es binómica tiene un término de potencia en función de la potencia contratada que aplica a cada grupo de consumidor y con una estructura de periodos horarios que trata de dar señales de precio para que el consumo pague en función del grado de utilización de las redes en el momento punta entonces según esta metodología la comisión dice que el coste de transporte y distribución en el término de potencia es 29 euros por kilovatio y año y año ¿vale? luego habría que hacer lo mismo todos los pasos que hemos hecho aquí para el término de potencia habría que hacerlos de forma similar para el término de energía y lo único que cambia es que se utilizan balances de energía en vez de balances de potencia en el anexo viene paso a paso la explicación de cómo llegar a ellos en todo caso y discúlpenme es una metodología de 500 páginas en la que además me he dejado el reloj ahí pero lo veo más o menos lo estoy intentando resumir en 10 minutos en 7 diapositivas con lo cual entiendan que es complejo pero bueno más que nada una idea general de los pasos y de dónde salen los valores vale este sería el término de energía que viene en el anexo paso a paso según este término de energía la comisión establece que por el uso de las redes de transporte y distribución el consumidor 2.0 casi todos los domésticos debería pagar 0,06 euros por cada kilovatio hora este es un término variable en la anterior era de potencia y bueno y lo que permite la metodología de la comisión es fácilmente primer cuadro tienen el peaje de transporte a la izquierda el término de potencia a la derecha el término de energía en el medio el peaje de distribución a la izquierda por potencia a la izquierda de energía y finalmente la suma de los dos es lo que le decimos al consumidor en cada grupo tarifario que es lo que debe pagar es decir todo es aditivo todo tiene unos pasos que están publicados en el boletín oficial del estado y una memoria en la página web de la comisión y el consumidor nos puede preguntar de dónde sale ese número que quieres que me cobren y nosotros con esas 400 páginas acertada o desacertadamente pero le podemos explicar que el número viene de todos estos pasos y estos análisis ¿de acuerdo? y luego está el coste de gestión comercial que ahora que es un coste insignificante entonces ahora no entraré en él entonces básicamente estos son los grupos tarifarios entonces el coste de transporte lo paga el nivel de tensión 4 solamente paga la muy alta tensión transporte no paga nada de distribución porque no utiliza las redes de distribución el resto de grupos tarifarios tienen que pagar cada uno de ellos las redes de transporte porque se benefician nos beneficiamos de ellas porque la energía que sale de las centrales de generación viene por por el transporte y luego pagamos costes de distribución y de acuerdo con el análisis de la comisión pues lo que observamos es que fundamentalmente la estructura de este peaje de transporte y distribución de esta tarifa binómica tiene más peso el componente fijo que el componente variable de acuerdo bien entonces la presentación está siendo compleja falta una sección de cargos implícitos que también es compleja pero luego viene una parte más bonita en mi opinión que es que observen ustedes el funcionamiento de un contador inteligente vale un smart meter bien si recuerdan hemos visto antes que el peaje de acceso era la suma del peaje de transporte y distribución que establece la comisión y los cargos que establece el ministerio que todavía no ha aprobado la metodología bien esto no se preocupen en mirar estos cuadros que simplemente información para que tengan y en la versión que se cuelgue estará y puede ser útil pero no básicamente pueden ver en naranja el peaje de transporte y distribución es el que ha calculado la comisión el que han visto ustedes de forma muy 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 resumida como llegamos a esos valores la segunda columna son los peajes de acceso que están actualmente en vigor publicados en el boletín oficial del estado son lo que pagamos todos los consumidores por consiguiente cogiendo el peaje de acceso total y restando el peaje de transporte y distribución se puede sacar el cargo el cargo implícito que está pagando el consumidor que aparece recogido en la columna de la derecha y que se va a ver mejor en este ejemplo para un consumidor doméstico como hay más de 20 millones básicamente esta parte que aparece ahí es la parte del boletín oficial del estado donde se recoge el peaje de acceso que paga un consumidor doméstico esto está en el boletín oficial del estado pagamos 38 euros por cada kilovatio hora de potencia que contratamos y 0,044 euros por cada kilovatio hora ven que es una estructura binómica con una parte fija y una parte variable este es el total el total que además lleva desde el año 2014 sin modificarse ¿cuánto paga un consumidor doméstico tipo en España por los peajes fijos por los peajes fijos y variables se ve en el cuadro que aparece abajo por el término de potencia paga 38 euros por cada kilovatio está tomado del boletín oficial la potencia media contratada en España por un doméstico es 3,45 kilovatios es la potencia media de los hogares españoles por lo tanto multiplicando 38 por 3,45 se paga 131,2 euros al año y el término de energía que aparece ahí tomado del boletín oficial del estado es 0,044 euros kilovatio hora el consumo eléctrico medio de un 2.0 de un consumidor del grupo 2.0 doméstico en España son 2.500 kilovatios hora al año por lo tanto de peaje de peaje variable pagaría 110 por consiguiente el total 241,3 como pueden ver el peaje de acceso el agregado el total tiene una estructura binómica donde para un 2.0 está pagando un poco más por la parte de potencia para un 2.0 tipo luego hay gente que tiene casas más grandes y otras más pequeñas o consume más consume menos pero está pagando de peajes 241 euros 131 por el término de potencia y 110 por el término de energía a estos peajes se les añade un impuesto sobre la electricidad del 5% y un impuesto sobre el valor añadido del 21% entonces tienen la cantidad con impuestos pero porcentualmente es lo mismo se paga un poco más por el término de potencia que por el término de energía y vale vamos a ver un par de gráficos y luego pasamos a un ejemplo de los smart meters que yo creo que es divertido entonces simplemente si recuerdan hemos visto en el boletín oficial del estado que el peaje de acceso son 38 euros y el peaje que nos ha salido a la comisión de transporte y distribución es 29 donde 4 euros son por transporte y 25 por distribución el transporte lo paga también en muy alta tensión y luego en cambio la distribución se repercute más en el doméstico y por el término de variable vemos que este es el peaje de acceso variable total y esto es lo que nos sale a la comisión por transporte y distribución puesto en términos anuales sobre un total de 241,3 donde 131 es potencia y 110 energía pues por transporte y distribución nos está saliendo 100 por potencia 15 por energía estamos hablando de redes del análisis con nuestro modelo de red de referencia hemos observado que había muchos más costes fijos que variables lo cual significa que el cargo implícito que está pagando el consumidor doméstico tipo son 125,6 euros de cargo implícito donde 31 serían fijos y 94 variables entonces lo que la comisión ha dicho es que es especialmente necesario que el ministerio publique esta metodología de cargos que a día de hoy todavía no está y desde el año 2013 la estamos ya deseando que se publique para que el consumidor sepa de esos cargos por qué se le imputan 125,6 si debería ser más o menos y qué estructura tiene dicho cargo mientras que la comisión con su metodología puede explicar por qué te corresponde esta parte de transporte esta parte de distribución y qué parte es fija y variable en España faltaría completar el modelo de peajes con esta metodología de cargos y yo creo que más que ver la sección de desarrollos futuros que son dos diapositivas me gustaría mostrarles espero que funcione y con esto tomo un poquito de tiempo de las preguntas pero miren en España como ha comentado esta mañana Asunción se han implementado smart meters contadores inteligentes en todos los domicilios domésticos ¿vale? ya saben que lógicamente tenemos redes de distribución mi distribuidor es casualmente Iberdrola distribución eléctrica que estaba esta mañana aquí dando una presentación pero hay cinco grandes distribuidores y trescientos pequeños en España ¿vale? entonces en la página web del distribuidor esto es una aquí ya los consumidores domésticos nos podemos registrar en la página web del distribuidor y van a ver un poco la información que nos da el contador inteligente vamos a ver si funciona todo bien e no sale nada mal vale bueno esta es mi domicilio vivo en la calle María Tudor 40 de Madrid encantado de atenderles si hay oportunidad entonces si entro yo aquí en mi contador pues por ejemplo puedo mostrar el apartado de mi consumo me va a mostrar el consumo diario del día de ayer 7 de noviembre al tener contadores inteligentes tenemos datos horarios ahí desde la 1 de la madrugada desde las 12 a la 1 hasta las 12 de la noche como pueden ver el consumo en en vatios hora pues en las horas en las que estamos bueno yo ayer no estaba en casa estaba mi mujer y tengo dos hijas dos crianzas mientras están durmiendo el consumo es bajo los aparatos el frigorífico cosas así a las 6 de la mañana se levanta mi mujer a las 7 va levantando a las niñas y el consumo punta ahí le tenemos sobre las 8 donde ya con los desayunos y esto se van de casa o yo también me voy ahí entonces no hay nadie en casa y el consumo vuelve a bajar a las 5 de la tarde vuelve mi mujer que llega un poquito antes que yo llega con las niñas a las 18 y a las 19 nos sube el consumo tenemos una punta a las 8 de la tarde porque ya hay que preparar la cena y luego va cayendo nuestra demanda hasta que a las 12 pues deberíamos estar más que durmiendo ahí nos ha salido un poquito alto entonces el contador inteligente te da el consumo horario y además te permite te permite muchas cosas te permite comparar por ejemplo con otro día para que vean el domingo 4 que yo estaba en Madrid también éramos uno más le he dado a comparar a ver un segundo vale un segundo que ahora vamos a hacer la comparación a ver vaya hombre ah ¿cuál? ah vale vaya error que he tenido eso ahí bueno ese es el consumo horario por ejemplo de un día feriado el domingo 4 era un día feriado como pueden ver pues nos levantamos tenemos una crianza de un año y medio con lo cual nos levantamos cuando ya dice que hay que levantarse y que ya ven que es las 7 que no nos deja dormir mucho y luego el consumo pues es un poco más alto estamos en casa por la mañana consumimos más ese día pues tuvimos otra punta a las 11 comimos en casa pero parece que no comimos no pusimos el horno para comer y luego pues pueden ver la pauta de consumo que es diferente a la de un día a la de un día diario el contador inteligente es muy útil porque el precio horario nos van a cobrar este consumo horario nos le cobran por el precio horario entonces es importante determinados electrodomésticos ponerlos cuanto a horas valle a horas baratas no caras podría entrar ya no lo hago porque ya me excedo desde el tiempo en la página web del operador del mercado y verían el precio horario a las 8 la energía eléctrica es cara a las 9 es igual de cara a las 10 baja un poco a las 11 baja bastante y a las 12 baja muchísimo poner a cargar un portátil o el lavavajillas mejor a las 11 de la noche que a las 9 ahorramos dinero luego que más permite el contador inteligente les pongo un ejemplillo más que es tiene un apartado aquí mi contador que es que potencia necesito recuerdan lo que hablábamos antes que el doméstico español suele contratar 3,45 en media miren esta es esta es la potencia que he tenido yo en mi domicilio y que me ha llevado a bajar la que había contratado nosotros nos casamos en 2007 y compramos esta casa con la ayuda de un banco en 2008 y contratamos 4,6 kilovatios de potencia y con el contador inteligente me he dado cuenta que tenía demasiada potencia contratada porque mis puntas este año mi punta ha sido en septiembre el 1 de septiembre a las 6 y media de la tarde fue la demanda punta en casa con 3,4 kilovatios y tenía contratado 4,6 así que llamé al distribuidor a las pocas fechas y bajé la potencia contratada a 3,6 en vez de a 4,6 y bueno pues ya también me ha recogido el contador inteligente la punta de octubre que es 3,26 kilovatios por lo tanto el contador inteligente te da tus consumos horarios te permite ver la potencia y aceptar y acertar con la potencia que tienes contratar y permite cosas como por ejemplo en la medición instantánea te permite ver cuál es el consumo eléctrico ahora mismo en el domicilio ahora son las 8 y 18 en Madrid entonces te va a hacer de forma instantánea ahora te va a traer a la web lo puedes mirar en una aplicación de móvil el consumo instantáneo y puedes encender el horno y ver cuánto sube miren ahora el consumo en mi domicilio a las hoy 8 de noviembre a las 20-18 horas en Madrid es 407 vatios si ahora ponemos el horno y le vuelvo a dar puedo ver el impacto que tiene y consumo el horno y básicamente hay mucha más información pueden ver datos horarios mensuales pero ya no me excedo y simplemente es lo que se quería decir en la parte 7 que que todo el tema de metodologías tarifarias pues va a dar mucho trabajo a los reguladores de aquí de Europa en todos lados porque cada vez esto se va a hacer más complejo los sistemas de energía distribuidas van a tener más tecnologías de la comunicación e información va a haber recursos energéticos distribuidos como bien conocen y ya han dicho muchos ponentes hoy aquí y eso va a ser necesario que yo noto que donde no deba y básicamente va a llevar a revisar los marcos retributivos de las distribuidoras quizás para dar los incentivos quizás a que gestionen bien las puntas darles incentivos a que quizás con la respuesta demand response de los consumidores que puedan buscar algunos mecanismos que no sean refuerzos necesariamente el papel de los distribuidores va a ser mucho más complejo gestores de flujos de energía y de flujos de datos tiene que haber mayor correlación entre TSOs y DSOs y luego desde el punto de vista del regulador pues las tarifas de acceso hay que diseñarlas de forma eficiente transparente y no discriminatoria teniendo en cuenta que el consumidor va a poder responder va a ser consumidor que consume que genera que responde a los precios altos entonces hay que hacer señales de precios bien diseñadas porque en caso contrario ya habrá mecanismos de arbitraje que busquen el obtener beneficios a base de subsidios cruzados o sea que el trabajo que hay ahora es complejo pero el trabajo futuro va a ser extenso y también complejo disculpen que haya sido en castellano que probablemente al final he acelerado aunque me le repitieron que hablase despacio pero el cartel de los 10 minutos y bueno con la ayuda de Marcelo si tienen alguna pregunta fácil e intentar no, no, no a su disposición si queda alguna pregunta el contador inteligente si quieren ver alguna otra alguna otra aplicación ah, el contador esto es interesante si no hay preguntas me respondo yo mismo sin preguntas y así la pregunta es en castellano y yo me respondo en castellano vale ¿cuánto cuesta el contador inteligente? pagamos antes en España teníamos un contador mecánico que el consumidor decidía si lo quería en propiedad o en alquiler y la inmensa mayoría lo tomábamos en alquiler vale pagábamos 58 céntimos de euro al mes por el alquiler del contador y ahora al tener contador inteligente en vez de 58 pagamos 81 céntimos de euro pero bueno el incremento no ha sido excesivo y la funcionalidad que tiene el contador inteligente como pueden ver es mucho mayor que la que tenía el contador mecánico 81 céntimos de euro mes más IVA e impuesto de valor añadido así que así que eso y bueno esta mañana ya han dicho que se tardaron 10 años en implementar todos que ha habido curvas de aprendizaje que ahora mismo los contadores inteligentes su precio ha disminuido en relación al pasado y bueno la pregunta era exactamente esa por telepatía ya respondió la segunda pregunta sería ese contador usted puede comprar si el comprador el contador lo puedes comprar pero si lo compras y tiene una avería te hace responsable de arreglar la avería entonces normalmente por 81 céntimos de euro al mes casi nadie lo compra pero puedes comprarlo pero si se te rompe o se te queda obsoleto el que lo cambias eres tú y el coste de mano de obra de buscar a alguien que venga a sustituirlo no suele compensar ¿cuál es la periodicidad de cálculo del pedazo de acceso? en España el periodo regulatorio esto es una pregunta interesante el periodo regulatorio en España en el sector eléctrico y de gas es de 6 años pero las directivas y los reglamentos europeos son vinculantes para España y el último reglamento que ha sido de tarifas de gas un reglamento con mucho impacto ha establecido una duración máxima de los periodos regulatorios de 5 años por lo tanto tendremos que adaptarnos y de 6 años no volverá a haber en el futuro la regulación europea una de las cosas que busca uniformar es la duración de los periodos regulatorios y el código de red de tarifas de gas que se publicó el año pasado el reglamento 460 establece periodos regulatorios máximos de 5 años entonces en ese periodo regulatorio pues vuelves a revisar los marcos retributivos y por consiguiente los peajes ¿Cuál tiempo es necesario para cambiar la potencia contratada y si este cambio esta potencia este tiempo es para todos los clientes o alguna clase de clientes el tiempo para cambiar la potencia contratada es de un día para otro es más se puede hacer en minutos porque ya con los contadores inteligentes ya no hay desplazamiento de personal a tu domicilio con lo cual te lo aplican de forma inmediata La pregunta es para contratar yo tengo que contratar una demanda tú mencionaste que contrataste inicialmente 4,5 después cambió para 3,6 esto en cuanto en cuanto tiempo tú puedes ajustar esta potencia contratada Si no recuerdo mal creo que es una vez al año una vez al año porque podría dar si no lugar a situaciones de arbitraje que como la demanda punta es en verano por el aire acondicionado yo podría contratar una potencia más baja de octubre a junio y en julio agosto y septiembre que es el verano fuerte en Madrid contratar una potencia más alta entonces tienes que tener una potencia al año yo la acabo de cambiar tengo que estar un mínimo de un año porque si no pondrías menos potencia en invierno y más potencia en verano oi boa tarde a solange de ddp yo tengo dos deudas una sobre si en 2014 tuvieron que trazar un plano de comunicación con los consumidores si tuvieron algún problema de aceitação de facto por ter mudado la metodología ter ficado un poco más compleja y otra pregunta sobre si se cogitar en algún momento las tarifas locacionales y si no ¿qué que ustedes entienden? ¿crees que serían muy difícil de hacer o muy costoso? Bueno empezando por la primera pregunta hay que reconocer que el consumidor español en general está descontento con el sistema eléctrico se queja porque no entiende la factura se queja porque el coste le parece alto en general hay que reconocer insatisfacción del consumidor la factura eléctrica en España es compleja eso hay que reconocerlo entonces lo que hicimos fue tener reuniones presenciales con las principales organizaciones de consumidores y con el consejo de consumidores y usuarios y básicamente uno de los aspectos a tratar era el importe en el coste fijo y en el coste variable en principio al consumidor le cuesta entender la parte fija pero y fue donde hicimos un esfuerzo y también porque el consumidor entiende a veces que si la parte de energía puede ahorrar pues con eficiencia energética no consumiendo apagando luces que no se utilizan entonces en la potencia pensaba que tenía menos capacidad de actuación pero le mostramos que no que también tiene la posibilidad de optimizar la potencia como he hecho yo recientemente ya sea con esa información o buscando alguna manera de no simultanear aparatos que consumen mucho y si bajas la potencia también tienes unos ahorros significativos en la factura la factura eléctrica incluyendo incluyendo costes de generación costes mayoristas de un doméstico medio que hemos visto ahí en los últimos años están 600 euros al año por la factura de energía eléctrica 600 euros hay una página web si se puede hacer una simulación si quieren en tiempo real también o lo hacemos aquí que te permite ver cuánto ha sido la factura anual 600 euros bajar un kilovatio de potencia que es lo que acabo de hacer yo en mi domicilio representa un ahorro de 50 euros al año entonces bueno pues sí que se puede también con el término de potencia ahorrar intentando no tener contratada más potencia de la que necesitas vale entonces pero vamos en relación a la pregunta tuvimos reuniones presenciales con las principales asociaciones de consumidores y con el consejo de consumidores y usuarios y en relación a la segunda pregunta pues la verdad es que no no nos lo planteamos esta es la primera metodología de peajes de transporte y distribución que ha aprobado la comisión es la primera no lo habíamos hecho anteriormente quizás a medida que vayamos cogiendo experiencia y y bueno mayor conocimiento participando en estos foros pues quizás para las siguientes ocasiones podamos valorar otras alternativas esta fue la primera metodología que hicimos aprender de los académicos y bueno gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes entonces presentada a palestra experiencia internacional de españa visión do regulador agradecemos o señor Ismael Barrillo que es vice director de regulação económica financeira y precios regulados da CNMC y para presentar as consideraciones finais do workshop tarifa binómia convidamos neste momento o señor paulo eduardo estiles santo socio diretor da TR soluções boa tarde a todos primeiramente gostaria de agradecer a Nel pelo convite e aos heróis da resistencia que estão aqui até agora depois de um dia tão longo vou ser breve são apenas 18 slides esperar que o pessoal de suporte iniciar ali a apresentação bem primeiramente eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais porque basicamente essas disposições legais e regulatórias elas regem os pontos que eu vou apontar para vocês ao longo desses próximos 20 minutos inicialmente eu gostaria de citar o artigo 13 da lei 8.987 de 1985 válido ainda que estabelece que dispõe que as tarifas poderão ser diferenciadas em função de características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento de distintos segmentos de usuários em seguida eu gostaria também de citar a nota técnica 360 2010 fruto da audiência pública 120 que esclarece que um bom desenho de tarifas é fundamental para garantir o sistema mais eficiente através da modulação de carga e consequentemente diminuição de novos investimentos e por fim a questão que as tarifas devem refletir os custos imputados da rede e estimular o uso eficiente de recursos existentes são basicamente essas são as posições legais e regulatórias que no meu modo de ver indicam do ponto de vista do regulador o que seria um bom desenho tarifário então basicamente o que a gente espera de um bom desenho tarifário é utilizar melhor de forma mais eficiente os recursos existentes em 1985 ocorreu a primeira grande modificação no que diz respeito ao desenho tarifário com a publicação da nova tarifa de energia elétrica também conhecido como livro verde e entre as várias alterações tarifárias que foram propostas e implementadas em 1975 a gente cabe destacar aí a questão obviamente da tarifa hora-estazional que é utilizada até hoje e a questão da proposição de uma tarifa horária monômia em energia para o consumidor de baixa tensão passados 25 anos dessa primeira proposição de tarifa horária para os consumidores de baixa tensão a NEO promoveu a P120 2010 e nessa P120 2010 mais uma vez foi apresentada a questão de se implementar uma tarifa horária para baixa tensão e que naquele momento ela foi denominada de tarifa branca parafraseando a Neuza passados 25 anos a tarifa amarela desbotou como a Neuza costuma dizer e foi transformada em uma tarifa branca mas a rigor ela tem o mesmo propósito ou seja apresentar um sinal horário para o consumidor residencial com o propósito de induzir a modulação de carga e utilizar de forma mais eficiente os investimentos existentes a P120 ela foi muito interessante também porque ela resgatou vários conceitos de cálculo tarifário sobretudo a questão das tarifas binômias e ela esclarece que para se aproximar os valores das tarifas ao custo do atendimento parte do custo fixo ou custo cobrado em potência reais por kWh deve ser transferido ou pode ser transferido uma componente volumétrica reais por kWh a P120 também ela apresenta que as diferentes unidades consumidoras caracterizadas vamos dizer assim os diferentes perfis de unidades consumidoras identificados eles podem ser apresentados num gráfico como esse onde a gente relaciona o fator de carga dessas diferentes unidades consumidoras tipificadas ao custo marginal de capacidade isso significa que para cada unidade consumidora dessa tipificada para cada tipologia de carga identificada eu poderia a rigor estabelecer um diferente custo marginal de capacidade e ao estabelecer um diferente custo marginal de capacidade eu poderia ter uma diferença uma diferenciação na tarifa de transporte relacionado a questão do uso do fio B obviamente não é razoável a gente ter inúmeras tarifas ou dezenas de tarifas com determinado nível de tensão então o que que se apresenta em termos de simplificação mas que atende a questão da diversidade das cargas em termos da responsabilidade que elas têm na composição dos custos da rede o que a gente pode fazer para simplificar e atender essa questão da diversidade é criar um conjunto de tarifas que interpole da melhor forma possível as diferentes responsabilidades de cada uma dessas unidades consumidoras na composição dos custos então por exemplo aqueles três aqueles quatro pontos iniciais eles poderiam eu poderia criar quatro tarifas mas poderia também criar uma tarifa única que seria essa esse ponto aqui eu cobraria dessas quatro unidades consumidoras desse ponto e essa tarifa única ela iria de alguma forma de uma forma alocar essas unidades consumidoras da rede minimizando eventuais distorções que poderiam ocorrer pelo fato de eu não estar estabelecendo tarifas diferenciadas especificamente para cada uma dessas unidades consumidoras ok resolveria o problema dessas quatro tipologias identificadas mas continuaria com problema para essas demais tipologias que também se apresentaram então o que eu poderia fazer a princípio poderia falar não eu vou simplesmente publicar uma única tarifa de potência que seria por exemplo essa tarifa aqui e essas unidades consumidoras também estariam submetidas a essa tarifa se eu fizesse isso o que eu estaria obviamente eu estaria fazendo eu estaria cobrando dessas unidades consumidoras um custo associado com essas possibilidades eles foram implementados em 1985 foram resgatados do ponto de vista de aplicação metodológica ao longo de 2010 a partir da publicação da P120 e até hoje é o que existe em termos de desenho tarifário para as unidades consumidoras conectadas nos sistemas de distribuição essa metodologia apesar de ser utilizada para o grupo de alta tensão conceitualmente ela também pode se estender para os consumidores de baixa tensão porque a técnica é a mesma a questão é que na hora de identificar esses consumidores cada uma dessas tipologias eu vou identificar essas tipologias levando em consideração os comportamentos observados em baixa tensão além da questão do desenho tarifário horário e também da questão da tarifa azul tarifa verde tarifa convencional a P120 ela também apresentou duas proposições no que diz respeito a questão de aprimoramentos para as tarifas de baixa tensão e dividiu-se em duas etapas isso como proposição da P120 uma primeira etapa ela se propõe ao longo do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica unificar ou vamos dizer assim homogenizar a questão dos descontos tarifários nos diferentes subgrupos compõem o nível de baixa tensão isso foi feito e numa segunda etapa ela se propõe ao longo do quarto ciclo de revisão tarifária periódica ela se propunha a estabelecer o cálculo do custo marginal de capacidade também para subclasses de baixa tensão vocês sabem que hoje as tarifas que são calculadas sobre baixa tensão elas são calculadas levando em consideração o comportamento médio em baixa tensão apesar de a gente saber que existem descontos tarifários aplicados nos diferentes subgrupos mas a ideia era que também os custos marginais associados aos diferentes subgrupos fossem quantificados em baixa tensão e que as tarifas calculadas no que diz respeito ao uso do fio para esses subgrupos elas tivessem uma aderência maior à responsabilidade dessas unidades consumidoras na formação ou nos investimentos realizados em baixa tensão mas isso não avançou e é uma pena porque quando a gente olha por exemplo esse aqui são os dados de uma distribuidora que passou por uma revisão tarifária esse ano então quando a gente olha o custo marginal de capacidade média em baixa tensão dessa distribuidora em particular esse custo é de 47,65 reais a gente consegue ver que ao longo das 24 horas o custo para atender o consumidor de baixa tensão se modifica nessa distribuidora em particular ele é mais intenso aqui no início da noite na madrugada praticamente o custo marginal de atender um consumidor em baixa tensão é zero mas isso é um comportamento médio observado no conjunto de comportamentos que existem em baixa tensão quando a gente olha os diferentes subgrupos tarifários que são identificados nessa distribuidora em particular a gente vê que nesse caso a gente tem um subgrupo industrial é que esse subgrupo industrial ele teria um custo marginal de capacidade de 45 reais a gente também tem um subgrupo de relação pública residencial comercial e outros quando a gente olha o quanto o custo marginal de cada um desses subgrupos se afastam do custo marginal médio a gente observa que existe hoje um subsídio cruzado intranível então dentro do nível de tensão de baixa tensão existem unidades consumidoras classificadas segundo esses subgrupos que estão pagando pelo uso do fio mais ou menos o que deveriam estar pagando pelo fato da tarifa em baixa tensão ser quantificada não por subgrupo mas ser quantificada segundo um comportamento médio outro ponto que eu acho interessante comentar e que foi citado bastante no dia de ontem é a questão da consulta pública 33 e como proposta que hoje não se aplica mais mas poderia ser resgatada então eu acho interessante comentar isso é que em determinado momento no ano passado se apresentou como proposta a extinção da cobrança do uso do fio por uma componente volumétrica bem se isso de fato tivesse seguido adiante e não seguiu a gente teria extinguido a tarifa volumétrica ou colocando de outra forma a gente teria extinguido a tarifa verde e a gente teria extinguido a tarifa binômia mas isso não ocorreu quando a gente analisa hoje o que se pratica em tempos de tarifa em baixa tensão cada pontinho desse aqui é uma tipologia e o que a NEL faz hoje ela não vai calcular uma tarifa para cada tipologia ela calcula uma tarifa única volumétrica ou seja essa reta aqui vermelha ela representa a tarifa que é aplicada hoje em baixa tensão então todo o distanciamento que existe em cada pontinho desse aqui azul em relação a essa linha vermelha é justamente o afastamento entre o quanto esse consumidor deveria estar pagando e quanto que ele paga em relação a tarifa que é aplicada essa linha vermelha que é calculada em função do custo marginal de capacidade agregado típico desse nível de tensão baixa tensão e a tarifa obviamente é uma tarifa volumétrica ela não tem nenhuma componente fixa ela tem porque onde essa reta cruza no eixo aqui ela cruza no eixo zero então a componente fixa é zero e a gente tem apenas uma componente volumétrica se a P se a consulta pública 33 tivesse sido implementada o que se aplicaria em termos de cálculo de tarifa seria uma tarifa volumétrica associada desculpa uma tarifa de capacidade associado aqui ao uso do fio que seria estabelecida também por esse custo marginal de capacidade médio identificado nesse nível de tensão ou seja o afastamento entre os pontos em relação ao que de fato eles custam para a distribuidora e o que eles passariam a ser submetidos em termos de tarifa iria piorar ou seja a alocação de responsabilidade iria piorar em 77% isso fazendo um cálculo para essa distribuidora com esses dados obviamente quando a gente calcula isso distribuidora por distribuidora isso muda porque existem diferentes diagramas no infilar diferentes arranjos do sistema de distribuição existem diferentes comportamentos de unidades consumidoras entre as diferentes distribuidoras a questão da no meu modo de ver se a opção para o cálculo de uma tarifa binômia for simplesmente for simplesmente transformar a tarifa hoje que é aplicada que é uma tarifa volumétrica uma tarifa de simplesmente uma tarifa de capacidade única é preferível manter o que existe hoje em termos de tarifa de aplicação porque o mecanismo que existe hoje apesar de não ser ideal ele interpola grande parte dos consumidores e obviamente existe um erro nessa interpolação que é justamente a distância desses pontos para essa reta mas ele cumpre o papel de alocação de responsabilidade em função do fator de carga das unidades dos consumidores ele cumpre um bom papel de alocação agora por outro lado uma opção que poderia se fazer seria se estabelecer as famosas o famoso menu de tarifas então poderia estabelecer retas tarifárias diferentes retas tarifárias compostas por tarifas binômias então por exemplo teria uma tarifa aqui de curta utilização que teria uma componente zero apenas uma componente volumétrica que ela seria interessante de ser aplicada até uma unidade consumidora com um fator de carga aqui em torno de mais ou menos de 0,3 eu não sei que número que eu coloquei ali mas até esse ponto seria interessante utilizar uma tarifa volumétrica desse ponto em diante seria interessante eu migrar para uma tarifa de média utilização porque ela imputaria custos menores para a unidade consumidora que consome energia e tem um fator de carga nesse intervalo e se eu fosse consumidor de longa utilização eu optaria tendo opção tarifária no caso o menu de tarifas eu optaria por uma tarifa de longa utilização porque obviamente essa tarifa me resultaria em custos menores em termos de fatura pelo serviço de transporte no que diz respeito ao fio B quando eu migro da situação atual que é uma tarifa volumétrica única para todas as unidades consumidoras para um arranjo como esse onde eu tenho efetivamente um menu de tarifa formado por tarifas binômias eu consigo melhorar minha alocação em 20% ou seja ter opções tarifárias binômias em baixa tensão é interessante porque você melhora a responsabilização das unidades consumidoras em relação aos custos que elas imputam ao sistema de distribuição ontem o Davi deu um spoiler no que diz respeito à questão da proposição da ANEL em termos de tarifa binômia e eu fiquei tentando imaginar como que a gente conseguiria traduzir o que ele apresentou ontem num único slide não tinha nenhum número nenhuma equação como que a gente conseguiria traduzir aquilo em termos de retas tarifárias e aí eu consegui imaginar esse arranjo porque esse arranjo se aproxima muito do que ele colocou ontem como proposição não sei se é isso que vai acontecer mas esse arranjo o que eu entendi que ele estaria propondo seria estabelecer uma reta tarifária única por determinado nível de tensão no caso baixa tensão que seria não seria diferenciada em função dos subgrupos tarifários nessa nessa tarifa binômica única eu teria uma componente fixa única que seria aplicada para todas as unidades consumidoras e uma componente volumétrica associada justamente a esse ângulo que forma essa tarifa aqui em relação ao eixo X colocando de outra forma bem mas o que ele apresentou em termos de tarifa ele apresentou que haveria uma taxa associada a diferentes blocos então eu teria uma taxa que seria crescente em função dos diferentes blocos e que a componente volumétrica seria a mesma independente dos blocos então traduzindo isso de outra forma o que eu imaginei eu imaginei que para cada bloco vamos imaginar de zero a zero não porque o consumidor de baixa renda não estaria sujeito a esse tipo de tarifação segundo a colocação dele no dia de ontem mas vamos imaginar de 200 a 500 kWh no primeiro bloco eu identificaria um fator de carga típico desse primeiro bloco a partir desse fator de carga típico eu conseguiria estimar uma demanda desse bloco tendo uma demanda estimada para esse bloco eu poderia aplicar em uma parcela fixa dessa reta tarifária obtendo assim uma taxa que seria o primeiro valor fixo que eu precificaria para as unidades consumidoras integrantes desse bloco então eu teria um valor fixo que iria sendo alternado em função ou alterado em função de eu identificar novas demandas para cada um dos blocos que viriam posteriormente então eu teria diferentes taxas em função dos diferentes blocos que a unidade consumidora poderia se encontrar em termos de consumo e uma única componente volumétrica para todos esses blocos ou seja traduzindo isso de outra forma o que eu teria na verdade seria uma reta tarifária ou uma tarifa binômia com desenho possivelmente com características como essas que eu apresentei aqui imagino não sei se é isso de fato que foi que vai ser proposto mas o desenho que eu consigo fazer a partir do que foi colocado ontem seria uma tarifa binômia com características como essa outro ponto que eu acho interessante colocar é a questão da consulta pública 10 que também foi citada aqui várias vezes ao longo do dia de hoje e do dia de ontem que diz respeito a questão da tarifação para geração distribuída e nessa consulta 10 é colocado algumas alternativas questionando os agentes em relação o que os agentes entendem que as unidades consumidoras que geram energia deveriam pagar e eu senti falta nessa consulta pública 10 a questão de como pagar o quanto pagar na verdade então vamos imaginar que eu entendesse que entre essas alternativas a alternativa 2 fosse a melhor ou como foi colocado ontem a alternativa 1 talvez seja a alternativa apresentada pela ANEL com proposição bem uma vez que eu entendo que talvez a unidade consumidora que gera a sua própria energia devesse pagar apenas para o fio B eu deveria num segundo momento avaliar o quanto essa unidade consumidora deveria pagar no que diz respeito ao fio B por que eu coloco isso? porque quando a gente analisa o custo marginal de capacidade numa unidade consumidora a gente observa que a responsabilidade dessa unidade consumidora no que diz respeito aos investimentos que são realizados ao custo marginal de capacidade do sistema de baixa tensão dessa distribuidora em particular se aproxima muito do custo marginal de capacidade quando analisa um perfil de carga de uma ação pública então não há de se calcular ou de se estabelecer uma tarifa fio B por uma unidade consumidora que gera energia partindo do pressuposto que essa unidade consumidora que gera energia teria a mesma responsabilidade que tem por exemplo um consumidor com perfil residencial puro então eu acho que apesar de uma unidade consumidora residencial poder gerar a sua própria energia e se inserir numa condição de consumidor a responsabilidade dessa unidade consumidora no que diz respeito ao consumo de energia que ela faz dentro do sistema de distribuição ele é diferente da responsabilização que uma unidade consumidora residencial convencional que não tem geração distribuída imputa o sistema de distribuição então eu acho que esse é um ponto que caberia a Anel avaliar quando ela for desenhar efetivamente a tarifa seja ela qual for em termos de desenho tarifário para as unidades consumidoras que geram sua própria energia isso do ponto de vista local nesse caso em particular aqui para essa distribuidora eu quantifiquei que um consumidor um consumidor nessa distribuidora ele deveria pagar em relação ao fio B 16% menos do que se cobra hoje em termos médios de uma unidade consumidora típica ou média que de fato é o que é utilizado para o cálculo das tarifas de fio de baixa tensão bem ao longo desses 33 anos ocorreram muito poucos movimentos tarifários no sentido de promover modificações no que existe hoje em termos de tarifa então comecei falando para vocês aí do livro V de 1975 depois passei já para 2010 falando da P120 ano passado o susto da consulta pública 33 um que diz respeito a questão de calcular uma tarifa apenas de capacidade para as unidades consumidores no sentido de cobrar custo de fio B ou custo de fio A e agora aqui esse workshop de tarifas binômias e aí o que eu gostaria de refletir com vocês e questionar para vocês é porque em 33 anos nada mudou em termos de desenho tarifário que alguma coisa está errada certo eu acho que cabe uma reflexão porque ontem foi colocado olha o consumidor tem que tomar muito cuidado com o desenho tarifário porque o desenho tarifário é uma caixa de marimbondo tudo bem eu concordo com isso os passos tem que ser lentos mas 33 anos e a gente não evoluiu nada praticamente em relação ao que foi proposto em termos de desenho tarifário lá em 1985 eu acho que está muito lento os passos estão muito lentos então me ocorre o seguinte talvez o desenho tarifário que se apresenta hoje no Brasil o que poderia ser ele não tem se realizado porque não existe incentivo regulatório juntas da ANEL junto às distribuidoras que motivem uma utilização mais eficiente dos investimentos existentes hoje do ponto de vista regulatório a gente sabe que as distribuidoras são incentivadas a ser eficientes do ponto de vista de PMSO é estabelecido aí uma fronteira de eficiência em termos de PMSO e é muito interessante observar que as duas respondem a isso quando a gente cada pontinho vermelho desse essa linha verde seria a fronteira de eficiência em relação ao PMSO vigente hoje a partir de 2018 quando a gente compara a fronteira que existia anteriormente que se aplicou até 2017 esses pontinhos vermelhos indicam as distribuidoras que pioraram a sua performance em termos de PMSO em relação à fronteira anterior e à fronteira vigente e os pontinhos verdes indicam as distribuidoras que melhoraram a sua performance então a gente vê que existe muito mais melhora em termos de performance do que piora ou seja, funciona então o sistema de regulação por incentivo funciona e as distribuidoras que são eficientes em termos de PMSO quem tem acompanhado isso tem visto elas conseguem ter margens superiores a 20% ou seja, em relação ao que a ANEL autoriza que ela cobre em termos de PMSO elas gastam 20% a menos em termos reais ou seja, essa diferença entre o que ela está autorizada a cobrar e o que de fato ela gasta vira uma margem para a distribuidora e isso é um prêmio para ela pelo serviço que ela faz de ser eficiente em relação ao PMSO isso é fantástico então talvez o que esteja faltando no que se respeita ao desenho tarifário seja criar um instrumento ou um mecanismo regulatório que incentive as distribuidoras também a serem eficientes no que diz respeito aos investimentos que já foram realizados então quando a gente coloca por exemplo hoje eu vi uma apresentação a parte da manhã achei bem interessante a questão da do posicionamento de geração fotovoltaica e talvez ao invés de você trabalhar com geração fotovoltaica local em termos de residência você poder movimentar essa geração para um único ponto e com isso melhorar a performance e com isso talvez induzir e postergar investimentos no sistema de distribuição a questão que eu coloco para vocês é o seguinte a distribuidora está interessada nisso? A distribuidora quer postergar investimentos em distribuição? Eu não sei se ela quer fazer isso talvez ela estivesse interessada a fazer isso se existisse um instrumento regulatório que premiasse as distribuidoras que são eficientes do ponto de vista de utilização dos recursos existentes então o que eu acho que falta mais do que discutir o desenho tarifário não quero assim eu sou um superfã de melhorar as tarifas sou empolgado com essas com essas proposições mas o que eu vejo é que passa o tempo e nada acontece e a minha preocupação é que hoje foi colocado hoje no dia de ontem foi colocado em vários momentos que talvez de uma forma indireta não direta que uma das maiores motivações para esse fórum para esse workshop do dia de hoje seja a questão do desenho da tarifa para resolver o problema da geração distribuída então olha só que situação imagina que a ANEL implemente uma regulamentação de forma expedita estabelecendo uma tarifa binômica que contorne a questão da necessidade dos medidores e que isso de alguma forma apazigue a questão da preocupação dos agentes de distribuição em relação a eventuais perdas que se possam estar tendo em relação à inserção da geração distribuída se isso acontecer essa discussão da tarifa binômica ela só vai ocorrer novamente quanto outra tecnologia disruptiva aparecer não sei quando isso vai acontecer talvez daqui a 10 anos 5 anos ou seja a gente vai ter que esperar acontecer outra coisa talvez a inserção dos veículos elétricos de forma mais massificada para retornar essa questão da geração distribuída isso é uma pena porque quando a gente avalia inicialmente e quando a gente resgata os princípios que norteiam o cálculo de tarifa no Brasil não que isso não é recente já décadas que existem essas diretrizes vamos dizer assim está claro lá foi o primeiro slide que eu coloquei para vocês que as tarifas uma tarifa bem calculada ela deve deveria otimizar a utilização da rede otimizar os investimentos existentes então como proposição a gente sabe que sempre que a gente apresenta alguma contribuição numa audiência pública panel e aquela contribuição está um pouquinho torta em relação ao objeto da audiência pública sempre vem aquela avaliação final não aceito o tema a proposição não está aderente ao tema da audiência pública então talvez o que eu esteja colocando agora soe um pouco dessa forma mas eu entendo que muito mais do que o desenho tarifário propriamente dito o importante seria existir de fato um incentivo regulatório no sentido de que as distribuidoras passassem a enxergar as tarifas não apenas com um elemento de arrecadação de receita mas também um instrumento para a gestão da carga e aí ao realizar uma boa gestão da carga em parceria provavelmente ou possivelmente com a geração distribuída porque não poderiam oferir margens acima do normal como fazem hoje com custos operacionais então como vamos dizer assim conclusão dessa minha apresentação o que eu tenho para trazer para vocês eu até pensei no começo eu vou falar qual é a novidade novidade é que não é novidade mas na verdade é isso mesmo existem vários várias tem à sua disposição vários instrumentos que podem ser utilizados de forma muito eficiente muito interessante mas é preciso que combinar com os custos é preciso que também as distribuidoras tenham interesse que isso seja feito e eu acho que o que falta na verdade é mais do que um bom desenho tarifário porque existem várias possibilidades para se estabelecer boas tarifas o que falta na verdade no meu modo de ver é uma regulamentação que avalia as distribuidoras não apenas em relação aos custos operacionais mas também aos custos de capitais o famoso modelo de custo total bem é isso falei que ia ser rápido obrigado agradecemos agradecemos aqui então as considerações finais do workshop tarifa binômio feita pelo senhor Paulo Eduardo Estili Santos que é sócio diretor da TR Soluções informamos que o vídeo e as apresentações serão posteriormente disponibilizados no banner do evento na página da ANEL no endereço www.anel.gov.br barra eventos os certificados de participação do evento serão enviados para os e-mails cadastrados nas listas de presença até o dia 14 de novembro de 2018 senhoras e senhores agradecemos as honrosas presenças tenham todos uma ótima noite